MUNDO FLICK CONFIDENCIAL Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos gravar a primeira pauta de reabertura de casos porque há muito tempo eu estava conversando com o pessoal e tal que existem alguns casos que a gente já abordou em locais passados, desconhecidos e que merece uma revisitada porque a gente amadureceu, o conteúdo também a gente tem os palteiros que finalmente temos aí um trabalho decente de conteúdo no podcast depois de tanto tempo, então merecem aí uma revisitada sim e esse Jet Love Pass, se você não sabe, tá dando mole, você tem o episódio número 9 do Mundo Free Confidencial, o primeiro caso insólitos e a gente cita ele lá timidamente em um dos três que a gente sempre cita nos episódios de casos insólitos, mas ele sempre foi pedido para ter um episódio completo e aqui está ele, vamos falar desse mistério russo e para me ajudar temos aqui ele, Marcos Keller Me gostaram do meu sotaque russo? Estou aqui para isso Estou com a vodka já à mão, broche do camarada Lenin e cantando o hino da Rússia Por favor, editor, subou o hino Você falou broche e já fiquei assustado Você não, o hino soviético, por favor Cara, não me vem com o hino de União Soviética? Chega, chega Essa imitação barata que está agora aí segurando aí? Não Não, não, chega de treta, não quero mais saber de política aqui não Para me ajudar temos ela aqui também, Ira Croft Olá gente, tudo bem? Não sou tão fofa quanto a Ju Mas eu deixo um beijinho aqui para todos os ouvintes, apoiadores do Mundo Freak E obrigada Eita, nossa, que solene, né? Pois é, então como você disse, não vamos causar tretas, né? Então vamos ser solene nesse programa, até porque que pauta E por falar nisso, Priscila e equipe de Palteiros do Mundo Freak Parabéns, essa é uma das melhores pautas que já vimos aqui neste programa Está incrível Sim, cara, os ouvintes não tem noção das 40 páginas que foi da Pris, do Leandro e do Robson, né? São 40 páginas, puta merda Eu acho que a sorte é que, como os russos não entendem português Que se eles entendessem, vocês com certeza iam abrir aí, de não reabrir o caso aí Depois de tantos detalhes aqui que a gente tem aqui nessa pauta Não, essa pauta, ela está tão incrível que eu achava que era uma coisa este caso Eu achava que eu conhecia sobre isso Tanto é que eu tinha até brincado com o Andrei Fiz uma comparação nada a ver E aí depois que eu li a pauta, eu, gente, eu não sabia uma vírgula sobre isso Agora aí, a Pris está orgulhosa, que ela é feitora dessa pauta Mas vamos entrevistar o convidado Olha só que mal educado somos nós Vindo diretamente daquele pardieiro da internet Olha aí, ó Ivo, o réu E aí, cara, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Beleza, galera? Prazer aí estar com vocês E, cara, eu acho que provavelmente quem escuta o Mundo Freak e o MDM Deve estar com aquele... com aquela cara de nonsense Tipo, cara, o que o réu está fazendo aí? E mais... Camarada réu, por favor, vamos Camarada réu está fazendo... Mas, cara, tipo, você entrou em contato com a gente no Twitter Falando bastante desse caso Já meio que coincidentemente a gente estava realmente fazendo Elaborando a reabertura dele Gostaria de perguntar, então, você gosta desses assuntos de mistério? E por que você gosta particularmente desse Jet Love Pass tão interessante? Cara, eu me interesso muito, cara Essas paradas meio... esses casos insolúveis Essas coisas assim São sempre coisas que me chamam a atenção Eu acho que é porque, pelo fato de ser cético, né? Esse tipo de material É algo que eu acho que aguça um pouco a nossa curiosidade, né? Essa coisa de você pegar esses casos insolúveis E tentar imaginar o que realmente aconteceu, né? Tentar tirar essas névoas sobrenaturais Que as pessoas vão colocando em cima E tentar pensar de um jeito mais prático, né? E isso eu acho muito legal Mas, apesar disso, eu não sou aquele cético Eu digo que eu sou um cético, mas um cético não praticante Eu não sou aquele cético... Aquele cético chato, que fica panfletando Eu sou um cético que admite Quando tem algo que é completamente estranho E sem explicação Eu falo, bom, isso realmente não tem explicação Entende? Eu não sou aquele que fica forçando a barra pra dizer Não, não Você que foi autossugestionado E está imaginando isso, né? Exatamente Apareceu uma coisa sobrenatural Eu falo, o que é isso? É provavelmente algo sobrenatural E eu tenho uma pergunta pro camarada Hel Que está aqui conosco Posso? Pode, pode O Gulag permitiu Vai, vai, fundo Como é estar em um podcast pra não falar de quadrinhos? Pô, se bem que lá no MDM Ultimamente, né? A gente tem feito podcast Menos quadrinhos Menos quadrinhos, exatamente, né? A gente até já arriscou, né? Alguns podcasts com essas pautas de mistérios, né? De coisas assim Que nos põem medo, né? De histórias assombrosas, né? Já fizemos algumas coisas a esse respeito Mas tantos anos de podcast também Pouca coisa vocês não fizeram, né? Exato Tinha um momento que não tem mais temas possíveis, né, cara? Então a gente tenta ficar Ou inventa novo Ou faz igual a gente Fica repetindo temas com outros nomes, né? Sim Exatamente Cara, mas perfeito, então Vamos comentar bastante sobre esse caso Vamos desvendar o que... Ou não, né? Ou então a gente vai ficar naquele zero a zero Como a gente geralmente fica Mas bora lá pro GKDs A gente já volta pra comentar sobre A Mãe Rússia E chegamos aqui na área de recadinhos do mundo frio e confidencial Eu prometo que vai ser bem rápido Não para, não pula Eu tenho muitos anúncios importantes pra fazer Cara, primeiramente agradecer aí A pauta maravilhosa da Pris Guerreira Do Leandro Perdizo E do Robson Lima Na revisão Ficou uma pauta esplendorosa Ficou muito bacana Gostaria de lembrar também Que caso você deseja Que a máquina continue girando A gente tem uma plataforma de apoio recorrente O que que é isso, Andrei? É como se fosse uma assinatura Às vezes eu tento explicar muito Mas no fundo é isso, né? Você dá um dinheirinho pra gente Que é mínimo É menos de uma coxinha e uma Coca-Cola O que nasceu aí na sua faculdade Então imagina você pagar um dia Um dia do mês Você pagar uma coquinha E uma coxinha pra gente E você pode ter aí Acesso ao nosso grupo secreto Onde a gente tem a maioria das gravações Do Mundo Freak Você pode acompanhar por lá Comentar Por exemplo, vocês vão notar aí Que tem gente que a gente vai citando no episódio É justamente essa galera Que acompanha a gente pelo Hangout Além de alguns mimos Como saber de coisas antes de todo mundo Esse tipo de coisa Eu tenho agora um mailing Em que toda semana eu tô informando Coisas legais que a gente tá fazendo Nos bastidores Ou pra Como a gente tá usando dinheiro Ou pra agendar a gravação da semana Ou até notícias do que a gente tá aprontando E cara A gente tá aprontando muita coisa legal Sobre a Penumbra Livros O próximo lançamento Depois de Paulo Depois do Paulo Do Paulo Mayombe Já tá batendo aí na portinha E a qualquer momento Vai entrar em pré-venda Quem segue a editora das mídias sociais Já está sabendo qual é Ficou curioso? Segue a Penumbra No Facebook No Twitter E no Instagram Eu vou deixar todos os links aí no post Galera E cara Eles tão fazendo live Tão fazendo muita coisa legal Que tá além do mundo freak E ele também postam textos Que são super bacanas Cara Eu particularmente Como gosto muito desses assuntos Acabo estudando bastante Eu acho que é uma porta de entrada Muito interessante Vários desses textos Que são bem fáceis de entender São pequenos Não são aquele cara de massa de texto E dá pra sacar exatamente Um termômetro Poxa Gostei disso Gostaria de saber mais Então a partir dele Te introduz aí Em vários assuntos Muito bacanas Então Segue lá Todas as redes sociais Da Penumbra Livres E eu vou com Cara Eu vou dar agora Uma opinião pessoal Que tá fora aqui Do Do Ele é divertidíssimo Ele vai ser com certeza aí Cabeceira Muito Em breve Quando tiver lançado E cara Eu estou louco Pra fazer anúncio Desse livro Cara Vocês vão se amarrar Outra coisinha Pra você que não sabe Tá dando mole Março é o mês Das meninas Das mulheres Das senhoras E senhoritas Então A preciosa Madalena Você não conhece a preciosa Madalena, é a nova casa do .g o .g por enquanto ele tá saindo aí nos finalmentes, ainda continua saindo no nosso feed, mas vai migrar de vez, eu vou dar uma dica pra você que quer continuar escutando o .g vai no seu agregador agora digita .g eu já fiz as buscas pra quem não sabe, ah Andrei no agregador XYZ esse tipo de coisa, não tô encontrando então vou dar aqui a dica, no cashbox no podcast player, no podcast go, no player fm e no podcast addict você já tem aí o feed próprio do .g atualizadíssimo então ó, fica de olho pegue aí, se o seu agregador for daquele dos melhores, com certeza já tem aí o feed do .g, se não tiver Andrei, eu não encontrei feed do .g ou por algum motivo ele não tá atualizando me manda mensagem que eu vou te ajudar a resolver isso nem que seja pra arranjar um agregador melhor e chutar esse que você tá fora que com certeza vão ter melhores aí no mercado última coisinha da noite penúltima coisinha da noite vamos lá, vamos lá a nossa ouvinte Fabi está vendendo ela já participou com a gente em uma leitura de comentários ela tá vendendo o MacBook dela então se você tá afim de um MacBook preço bacana eu vou deixar o contatinho dela pra você conversar por e-mail então, caso você esteja interessado em comprar de segunda mão vou deixar aí pra você 13 polegadas, pequenininho aquele pra levar fácil pro trabalho esse tipo de coisa pra nunca te deixar na mão ficar sem o PC último recado da noite galera muito obrigado pra todos vocês que tiveram paciência eu sei que tem uma galera monstra que gosta de escutar a primeira coisa quando sai mundo free que a pessoa quer escutar mas se você é desses você deve ter percebido principalmente se segue nas nossas redes sociais que estamos com problemas no servidor é um ataque? não muita gente baixando e o servidor não está aguentando gente o que é pra ser uma ótima notícia pode virar um inferno pra você que está querendo acompanhar o nosso trabalho e fica super ansioso pra escutar a gente e a gente super entende isso e a gente quer que as coisas melhorem pra você inclusive obviamente o apoia-se serve pra gente melhorar esse tipo de coisa e tal só que inclusive a gente está numa daquelas curvas de rio de que se a gente quiser contratar algo muito bom está muito caro porque a gente está disposto a pagar e ao mesmo tempo a gente está buscando aí soluções com coisas próximas do que a gente está já pagando de servidor mas a gente já está resolvido está quase praticamente resolvido só que a gente está fazendo os testes em servidores novos então gente se você está escutando esse podcast na quinta ou na sexta e teve problemas no download foi isso que aconteceu e é claro se está com problema no download avisa a gente pra eu saber que isso está acontecendo você não precisa nem perguntar você fala Andrei estou com problema no servidor vou tentar baixar de novo porque é isso que acaba acontecendo você baixa depois em algumas horas depois de algumas horas você tenta baixar de novo geralmente o que acontece quando a gente está com problema no servidor o download fica extremamente lento ou nem inicia ou sequer termina teve gente que deixou a madrugada o download fazendo e não foi concluído se a coisa for assim eu recomendo cancelar o download espero mais horinhas mais duas, três horinhas tenta de novo se não der vai repetindo esse processo até você conseguir a gente vai fazer mais um teste é por isso que o podcast de hoje de semana passada saiu meia noite e vamos esperar eu acho que depois de toda a configuração e coisa bacana que a gente conseguiu aprontar eu acho que vai dar vai dar certo pra todo mundo se não der a gente tem uma boa notícia nossos downloads realmente cresceram bastante e a má notícia é que a gente vai precisar de uma casa nova bem, é isso gente muito obrigado por escutarem tudo até aqui bora lá pro episódio que esse episódio ficou misteriosíssimo e vocês vão adorar bem galera Ziatlov Pass e eu já peço desculpas aí porque a gente vai falar todos os nomes em russo errados provavelmente Keller falou que ele sabe de onde que vem esse conhecimento meio maluco teu Keller que você tá falando aí que tem não, eu tenho conhecimento de pronunciar alguma coisinha em russo por ler Babaquice em russo tá ligado por ler o Manifesto Comunista o Manifesto Partido Comunista o relatório do Lenin lá, os problemas do Khrushchev os problemas do culto à personalidade o Babaquice aí você vai pegando alguma coisa e o William nosso conhecido aqui da galera ele tá fazendo que é um meu colega de mestrado tá fazendo a dissertação dele sobre o suicídio em Dostoyevsky então a gente troca umas ideias lê os livros e aí alguma coisa a gente pega purosamente e além de tudo eu gosto muito de música punk, cigano, russo punk, cigano, russo né cara isso aí não deve ter no Spotify provavelmente tem sim jogo igual o Bordello ouçam eu confesso que eu tenho anos lendo X-Men e os balões de fala do Colossus que sempre tinham palavras russas então eu também sou fluente em russo ajudando com certeza eu também sou fã de russo porque sei lá igual a piadinha do Flash cara, cara, cara lembrei de uma parada deixa eu contar uma parada aqui rapidinho história de professor teve uma vez que eu peguei umas aulas na escola aqui de Suzano fui dar aula e pegou a parte de União Soviética Guerra Fria e tal e tipo no meio da sala tinha uma menina que era meio zoadinha pelos moleques porque ela gostava já de K-pop tá ligado pra caralho uns 5 anos atrás e ela e não conversavam tanto aí quando eu coloquei um cartaz assim uma parada da União Soviética falar da culta e personalidade do Stalin e tal ela começou a ler o cartaz tipo ela era fluente em russo eita fluentassa aí eu fui ver o nome dela né era tipo alguma coisa Petrovna sei lá o que tá ligado e tipo aí ela veio contar que o pai dela manjava russo também o pai dela veio fugindo da Rússia porque ele teve uns problemas aí eu falei tá bom vamos parar né eu falei vamos parar daqui a pouco ela era fã de cultura japonesa ainda cara porque tem uma treta sinistríssima entre Rússia e Japão sim cara ela gostava muito de K-pop e cultura japonesa as fotinhas dela assim ela não parece ser ocidental porque ela faz os olhos puxadinhos assim nas fotos sabe cara de anime assim as paradas bizarro achei mas tudo bem fica aí a dica o El-Chan tem o Brasil-Egeta a gente tem aí a Rússia-Japão então agora né olha o Kibe Jesus depois que eu descobri o que era o Kibe eu fiquei horrorizado vamos 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 pra foto vamos falar sobre Jatlov porque quando ele tá quieta vamos pra cá Ira você curte esses mistérios e tal você disse que já conhecia alguma coisa sobre esse caso quando foi a primeira vez que você ouviu falar dele? nossa sei lá acho que uns sete oito anos não faz tanto tempo assim não e eu ouvi assim tipo em roda de amigos falando sobre mistérios mesmo mas como eu disse eu achava que eu sabia uma coisa e na verdade eu não sabia nada o que eu sabia eram de pessoas desaparecidas numa expedição não tinha esse eu não sabia por exemplo dos detalhes dos corpos depois o que aconteceu pra mim eles tinham desaparecidos e parcamente o que eu sabia pra mim tinha acontecido algo impacto ambiental sabe tivesse acontecido alguma coisa ali tivesse ferido eles alguma coisa assim então pra mim não era um mistério até eu ler essa pauta da Pri e perceber que o mistério vai muito além daquilo que qualquer um poderia imaginar exatamente e aí inclusive no nosso episódio nove ali do Caso Insólitos o Igor ele dá uma explicação cética que eu quero fazer um retorno dele com relação a essa coisa do desastre natural que poderia ser o causador disso mas que eu tenho leves dúvidas leves levíssimas dúvidas sobre isso eu me lembro eu me lembro de ser um desastre natural como eu não sou uma cientista pra poder entrar em detalhes eu só me lembro que era relacionado a uma explosão magnética mas ah o que uma explosão magnética pode causar em pessoas nessa situação então eu acabei não levando pra frente na época e lendo tudo isso lendo toda a pauta agora eu penso meu nem que tivesse realmente essa explosão magnética não justifica não explica os detalhes do que foi descoberto depois mesmo as equipes de resgate tendo sido completamente negligentes isso pode ter atrapalhado tudo sobre as provas mesmo assim uma explosão magnética eu acho que não poderia causar isso então antes da gente chegar nesse ponto da gente falar um pouquinho sobre o que poderia ou não poderia ter causado é bom a gente explicar mais ou menos como é que é o embrólio desse caso porque é algo muito complicado principalmente que é um bando de nome russo e são 10 pessoas embrólio define embrólio é uma ótima definição para esse caso puta que pariu Hel você já conhecia esse caso onde é que você lembra de ter visto você era igual eu que ficava naqueles blogs dos anos 90 morte.com.br assombrado.com.br ficava vendo essas coisas ou isso é mais recente teu não eu ficava mas esse caso especificamente eu conhecia antes ainda antes do advento da rede mundial de computadores dava um espetáculo dava uma olhada lembra daquelas revistas antigas tipo UFO essas revistas de mistério tirabanca e eu lembro que uma vez eu li uma matéria sobre Jet Love o mistério de Jet Love passo Jet Love chamavam na época e eu lembro que eu fiquei e eu me interessava muito por isso aqueles relatos sobre expedições desaparecidas sobre o coronel falcet essas coisas e essa aí era muito legal porque desapareceu e foram encontrados e tinha aqueles detalhes sobre como estavam os corpos aqueles diagramas de onde que eles estavam onde foram encontrados isso aí eu achava muito legal foi aí que eu tive o primeiro contato e aí depois com a internet obviamente comecei a dar mais umas pesquisadas e fiquei profundamente decepcionado quando acho que há um dois anos atrás o Discovery fez um documentário sobre Jet Love parece que sinceramente viu cara há um dois anos atrás então o Discovery já não era mais o Discovery também né já eu acho que é 2015 2014 é mais antigo então 2014 ele estava virando ele estava no ponto de virada é ridículo não sei se vocês já chegaram a ver esse que chama morte na neve o nome do é aqueles nega sensacionalistas tem aquelas tem aquelas coisas do repórter que vai refazer os passos e aí eles começam a inserir eles inserem uma dramatização aquela deles correndo a noite ai os guias falam não aqui nós não vamos vocês estão sozinhos e blá 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 e aí eles enfiam um Yeti no meio e aí dizem que é verdade que tem Yeti acham uma foto na câmera perdida do Yeti e um bilhete que estava na mochila do cara que estava escondido e que estava nos relatórios que eles acharam lá na Rússia e dizia o cara escreveu um bilhete dizendo que o Yeti existia e o cara escreveu isso dentro da barra e aí eu falei não, não é possível isso e eu lembro que eu fui atrás de informações desse documentário e no IMDB esse documentário estava listado como mockmentary como um documentário com umas coisinhas inseridas ali no meio documentário criativo né um documentário até para esse podcast agora eu tentei ir atrás de novo e não achei mais esse documentário listado no IMDB mas eu lembro nitidamente da época de ter visto lá e ele estava listado como um documentário fictício né um documentário falso a Discovery a dado momento passou acho que ela descobriu um filão aí de mercado que inclusive até hoje tem gente que acredita tem aquele documentário das sereias e dos dragões que são é ridículo esse das sereias foi difícil eu tive amigos que falaram não é real não é cara que triste né mas falando do do caso aqui o que o Andrei citou assustador e isso acabou me voltando ao passado também porque sim eu era leitura deste blog até porque eram poucas as coisas que a gente encontrava nos anos 90 e uma das coisas que me ajudou muito a entender este caso aqui além da excelente pauta da Pri e sim eu vou ficar o programa todo falando sobre isso além da excelente pauta e para entender porque são muitas informações além de todos os passos deles muita coisa que aconteceu nesse incidente são as fotos pode parecer um pouco mórbido mas as fotos conseguem dar um entendimento melhor para a gente de como foram encontrados de como estava e de como o mistério chegou a tal ponto exatamente exatamente bem mas vamos lá esse caso eu vou precisar de um pouquinho da compreensão do Vind porque é muito nome russo e ele é extremamente complexo na verdade ele é até bem simples de entender só que são tantos detalhes e há tanta gente que a gente vai precisar ter bastante calma nessa hora a ideia é que o nome desse caso que inclusive vai dar depois por causa da tragédia vai até mudar o nome do local da região do passo de Atlov ele vem do expedicionário o Igor de Atlov o expedicionário eu falo porque ele gostava de fazer expedição vamos colocar assim acho que o expedicionário dá a entender alguma outra coisa mas enfim ele era o cara que curtia subir as montanhas curtia a vida livre principalmente que a gente está aí acho que dá para a gente fazer um contextinho histórico de Rússia União Soviética no caso mas ele curtia essa parada da liberdade e não muito dessa coisa da política que tinha se instaurado Keller você que é professor de história a gente está falando aí de 2 de fevereiro 59 né 59 exatamente 59 o que estava acontecendo na União Soviética dentro da União Soviética no ano de 59 se eu não me engano já era o Khrushchev que estava no poder então tinha acabado uma das lutas finais de poder pela União Soviética também Khrushchev para quem não sabe o Nikita Khrushchev ele assume o poder na União Soviética depois da morte do Joseph Stalin e ele faz a loucura para tirar o poder dos prós stalinistas ele faz a loucura de fazer aquele relatório dele falando sobre como o Stalin foi o maluco do caralho e matou gente para caramba e tal além disso estava tendo a guerra da Crimeia também acho que foi alguns anos antes então toda a região da Rússia ainda estava com vários probleminhas a gente teve a guerra da Crimeia naquele período eu me lembro de algumas tretas com o sultão otomano também a guerra da Coreia também acho que estava rolando e tinha várias paradas rolando em volta que deixavam ainda bem estável tanto o governo russo interno tanto a área interna da Rússia quanto alguma relação com os países mais próximos o Real também conhece bastante coisa lembra de alguma parada importante que estava rolando nesse período não mas tipo era auge da guerra fria também a gente tinha um contexto político e de vigilância muito grande principalmente nesse caso que esses caras eram todos estudantes universitários alguns até mexiam com rádio e materiais radioativos então tem um contexto que pode ser de conspiração governamental tem inclusive um personagem que a gente vai acabar falando dessa história toda uma pessoa que estava envolvida que existe a suspeita de que ele não era quem dizia ser e talvez estivesse relacionado com essa questão da espionagem existem boatos de que naquela região também havia uma base uma das infinitas bases secretas russas mas eu acho que é confirmado já que era uma área de testes balísticos também a região até por ser vazia ela está entrando no círculo ártico já e que as pessoas relatavam muito isso tipo explosões clarões durante a noite então era bem possível que a área fosse usada realmente pelo exército russo para testar mísseis armas sim sim é que tem muito muito dessa parte principalmente do que vai divulgar bastante esse caso do diatlov são os ufólogos então esses clarões dando esse contexto dá a entender que isso tem algo a ver mas muitos ufólogos eles afirmam que na verdade se daria porque eram esferas de luz no céu esse tipo de coisa o que liga um pouco do fenômeno óvido inclusive eu acho que eu vou dar até uma explicação believer para quem acredita acho que dá para a gente tirar com relação a isso de algo que já aconteceu antes e que os ufólogos falam que é algo comum dentro da ufologia e tal mas vamos com calma peraí sabe o que eu lembrei também realmente então eu estava no auge da guerra fria que se eu não me engano foi em 59 ou foi em 60 que teve a revolução cubana né sim exato baía dos porcos toda aquela treta sinistra foi nesse período mesmo foi o momento em que o mundo teve mais próximo possível de uma guerra nuclear né cara foi baía dos porcos pouco tempo depois 61 é verdade é verdade verdade é esse eu acho que é o ponto principal é realmente isso esse clima de instabilidade tão grande até com a galera em volta no mundo estava instável sim sim muita paranoia também e eu acho que essa parada da paranoia ela dá até o tom de porque que o caso vai ser tão não vou nem dizer mal fechado mas precisa abafar logo você não pode ficar dando muita tese muito espaço para ele muita linha acho que o grande exemplo de como é que era essa questão do outro lado da cortina de ferro é a gente falar daquele caso lá do vazamento de radiação esqueci agora me fugiu o nome da cabeça Chernobyl Chernobyl né cara Chernobyl ele foi um desastre continental que durante muitos meses até anos foi encoberto muita coisa né isso só inclusive várias das informações que a gente tem hoje a gente só passou a ter depois que o comunismo acabou né então durou né os segredos lá né eu acho que foram o que foram eles mantiveram segredos por 4 dias né até o mundo foi foi o mundo medir é tem que ver que os contadores tamo tudo maluco ó eu acho que tá meio errado né que coisa estranha e tipo assim eu acho que só porque também a localização de Chernobyl né tipo assim a radiação que vazou né chegou em pontos assim mas se fosse por exemplo num lugar mais afastado tipo sei lá lá no ciclo ártico mesmo lá pra cima na Sibéria e esses níveis de radiação tipo não chegassem em nenhum outro país ali ocidental ali eu acho que a gente nem estaria sabendo viu se fosse em Jatlov mesmo já era tá ligado nunca sabíamos exato é porque lá foi uma região próxima da Europa né quando ocorreu esse vazamento se fosse alguma coisa lá pra aquela meiuca da Rússia porque cara a Rússia é realmente um país que está no ocidente e no oriente então qualquer outro lugar da região ali da Rússia nas Américas né a Rússia já teve um tempo que ela colava aqui em cima né e até porque o vazamento disso não foi nem entre aspas o problema do acidente com as pessoas mas o fator financeiro causado por isso a explosão que saiu para o mundo as notícias foi muito mais por causa do problema financeiro que tudo isso causaria e em segundo plano as pessoas e depois o ambiente inclusive muita gente pede pra gente fazer um episódio de Chernobyl acho que foge um tanto do nosso escopo mas talvez a gente consiga abrir aí uma brecha o interessante é que tem uma cidade próxima chamada que eles fazem tour é turístico você visitar uma cidade contaminada por radiação tanto que eu acho que os passeios só podem durar duas horas eles levam você até lá a cidade abandonada é uma cidade que era tipo a cidade de apoio a Chernobyl onde as pessoas que trabalhavam em Chernobyl moravam e a cidade foi evacuada e foi deixada como estava os lugares com móveis é óbvio que foram pilhados depois mas hoje imagina as pessoas roubando sofá cama tudo contaminado com radiação e levando pra casa é ótimo de piato realmente você só pode ficar algumas horas e depois você tem que passar uma semana tomando eudito de potássio tá ligado pra ver se vaza a radiação assim mas eles dizem que é um roteiro bem procurado por pessoas que vão lá pra visitar a cidade tem sim ele tem até além de ter mantido a cidade como o que sobrou dela tem até alguns pontos turísticos dentro desse passeio um parque de diversão que aí ele se torna muito mais sombrio então ainda tem esses pontos você vai fazer o passeio ainda você vai conhecer o parque de diversão X como que ele está hoje e como que ficou é o Disney né cara tem um jogo aquele Call of Duty lá tem um um dos jogos que uma das fases é exatamente nessa cidade e nessas instalações no parque de diversões e eles pegaram até fotos do local e reconstituíram o cenário pra você jogar é bem legal assim bem legal para as suas próximas férias né é quem quer emagrecer pegar um cancerzinho aí Jesus eu ia fazer a piada até mais cinista mas enfim vamos 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 no ritmo MDM nesse programa começamos no ritmo né vamos falar um pouquinho do grupo porque que acontece até hoje essa expedição ela é meio maluca assim com relação a motivações o que a gente sabe mais ou menos é que quem estava no comando era o Igor Dyatlov que vai ser bastante citado aqui nesse podcast e que mais ou menos a ideia é que a maioria do grupo era de jovens então eram pessoas cheias de energia que gostavam de aventuras o Igor mesmo ele se sentia mega livre essa coisa fora de política onde você não era enxergado por partido comunista nem nada disso ele curtia o rolê de se enfiar no mato e às vezes explorar a montanha e a montanha que ele vai explorar né a região em si ela não é exatamente tão perigosa assim então por exemplo apesar de ela ser bem alta ela poucas vezes é mencionada ou comparada como um Everest ou Himalaia da vida o rolê é mais ou menos outro né ele curtia mais a questão da da exploração da coisa e aí um grupo de outros jovens que já faziam exploração com ele se uniu a ideia né inclusive alguns eram era o sexto sétimo rolê que eles já faziam e tal eles curtiam essa parada né eles eram bem experientes né isso é legal mostrar e sobre essa parada de exercício a União Soviética tinha lá Comsomol né que era o Comunities X Soyuz sei lá o que lá das quantas ele que é o bagulho da União e da Juventude Comunista ele sempre investiu muito nessa coisa do físico né os comunistas tinham essa parada de não vamos cuidar do corpo né do cortes tanto é que se você lembrar nas Olimpíadas a galera russa eram aqueles monstrãos né queavam mostrar a supremacia do povo também tinha muito essa coisa então tava na cultura assim fazer essas paradas de passeio de conquistar a natureza saca era uma coisa que era que era bem comum sim a gente vai falar agora um pouquinho sobre as pessoas que estavam acompanhando o Igor porque eu acho que isso é interessante pra gente montar todo o a database que a gente vai usar aqui no episódio então por exemplo o primeiro que a gente vai colocar aqui principalmente de total importância pra gente teorizar no futuro é o próprio que é chamado de Sasha isso é uma dica pra quem vai ler coisa russa viu tipo o nome do cara é Jetlove João o nome do cara é sei lá qualquer outro nome louco aí como que é o Krivoneschenko José você entendeu isso é uma dica se você tem dificuldade dê apelidos e quando o nome aparecer leia como se fosse esse nome que você quer e aí o Sasha ele era o mais velho do grupo ele tinha apenas 38 anos e ele talvez seja o mais suspeito aí do grupo porque ele foi um cara que ele se ele foi adicionado ao grupo pouquíssimos dias quase um dia antes da expedição sair da onde que eles saíram ele além de ser o mais velho inclusive causou bastante reticência aí com os outros membros do grupo você falou pô cara nada a ver tipo galera do rolê menos 25 aí chega um cara quase 40 exato exato o que esse cara meio esquisito tá fazendo aqui com a gente e tal mas é interessante porque durante a viagem e a gente tem acesso a isso graças aos diários que foram encontrados esse Sasha ele era um cara bem tranquilão até ele não metia muito bedelho nas decisões do grupo mesmo quando eles estavam fazendo bobagem então assim ele só se metia mesmo quando era alguma coisa muito de urgência são questões de sobrevivência sérias assim porque ele ele era um ponto de segurança por isso né ele tinha um certo treinamento o que deixava confortável pra se caso acontecesse alguma coisa sim e é interessante falar que ele também serviu militarmente anos antes o que é fácil a gente pensar com alguém dessa idade já que a gente tem aí a segunda guerra tão próximas assim e você tem essa questão de que ele se afiliou ao partido comunista um pouco antes então ele tem ligações militares e políticas ali dentro que são bem claras apesar de em teoria ele tá na expedição pelo rolê vamos colocar assim a gente pode ir mais pra frente e especular bastante sobre isso sobre essas supostas intenções dele né acho que é só uma coisa que eles descobriram depois né que o Sasha que na verdade ele dizia que o nome dele era Alexander né e Sasha é diminutivo de Alexander tudo a ver né coisas russas diminutivo de Alexander é Sasha né ele descobriu depois que o nome dele era Semyon né Semyon Zolotaryov né então ele ele mentia ou trocou o nome né mas eu vi uma uma explicação pra isso né que Semyon né que é Simão né é um nome tipo assim é como se fosse um nome de de Kapial entende lá na Rússia assim né e ele aí por tipo ter vergonha né ou não querer ser reconhecido assim como um cara que era rústico um mané um caipira né dizia que o nome dele era Alexander né mas surgiu aí depois aquela teoria de que talvez ele tivesse mudando o nome né e que ele fosse talvez um dos agentes aí infiltrados no grupo né pelo fato de ele ter entrado por último ali sem conhecer ninguém né tal então tem umas umas contradições aí né na figura desse cara aí exato exato esse vai ser o que vai ser o cara que tem a tatuagem sinistra né cara faltou um tapa-olho e uma cicatriz né cara pra do cara ficar mega suspeito mas ele tinha um bigodão né você viu a foto dele né sim ele era estilão seu madruga né cara logo depois a gente vai falar do Doroshenko que ele tinha 21 anos ele era engenheiro de rádio ele era alto forte e inclusive ele era conhecido por uma história de ter espantado uma vez um urso com um martelo de geólogo pra Rússia né é isso aí né dia comum né na Rússia exatamente a terça-feira né isso aí todo mundo deve ter alguma coisinha aí a gente tem a Liuda vamos deixar assim ela tem apenas 20 anos Oi Oi o que ela é a Li né chamou ela de Li só Li vamos colocar Li então beleza ela era engenheira econômica e vamos lá eu vou dar aqui também uma uma leve biografia um estilo de como é que é a pessoa pra tu ver que é aquele grupo diverso de jovens né ela era diferente de outras pessoas inclusive do próprio Diatlov é uma comunista bem dedicada bem franca ela curtia a arte gostava de tirar foto e inclusive grande parte das últimas fotos da viagem foram feitas por ela inclusive ela era dita que ela era bem durona e não costumava se queixar e o que vai notar por padrão porque todas as mulheres aqui tipo que estão participando da expedição são meio que duronas né uma foi picada por cobra e continua andando de mochila normal com peso oferecer ou carregar e não ceder ali né também teve um caso que ela levou um tiro enquanto estava em outra expedição que ela foi confundida por um caçador e tal levou um tiro acidental né de um caçador ah não era uma mulher cara que loucura picado por uma cobra e sai andando toma um tiro sem querer e tá tudo ok o urso com martelo de óleo o martelo de óleo é um martelinho pequeno tá ligado muito doideiro esses caras logo depois a gente tem o Kolevatov que ele era metalúrgico era dito que ele era cauteloso estudioso só que muitos não gostavam dele porque ele era considerado meio diligente piedante até bem metódico é aquele teu brother na faculdade que ninguém quer montar grupo com ele e acaba no teu grupo porque enfim não soubeu mais ninguém tem a Zina que cursava engenharia de rádio experiente também bem durona mas ela era bem extrovertida e enérgica ela era muito simpática assim o pessoal dizia que na faculdade todo mundo gostava dela e tal ela tinha bastante carisma logo depois a gente tem o George que é amigo do Igor de Atlov um grande amigo dele participou de quase todas as expedições anteriores era meio que o bardo do grupo ele era aquele estereótipo do artistão o cara tinha pego um bandolim com a viagem inclusive se envolveu com o tipo brigar com polícia que ali tinha que resolver manifestante comunista bardo todo manifestante contra o comunismo autoritário ainda estou dentro só que ele tem uma questão interessante porque antes alguns anos antes ele se envolveu em um incidente com radiação em uma instalação nuclear secreta então tu vê aí que algumas dessas pessoas tem um histórico meio esquisito assim mas em teoria ele era amigo mesmo do Jet Love mas a gente também pode especular com relação a isso mano eu abri aqui o rosto da Zina tem uma foto dela olhando pra câmera que puta que me pariu eu sou eu sei com essa foto foto cara foto preto e branco ela só tá aí pra te agredir né abre essa foto aí mano abre aí ira real pelo amor de Deus abre essa foto aí gente desculpa mas eu gosto de ver essas fotos que me pariu eu tô com mais medo dessa foto do que do Yeti no lugar ali gente do céu exatamente exatamente vamos lá o próximo é o Rust ele é pouca coisa que a gente tem a falar dele né ele é um bom atleta só que ele era também bastante caxias ele não gostava de correr riscos ele já tinha se metido em acidente com o pai que gostava também de expedição era o cara a cara aqui acima de qualquer suspeita ele tinha 23 anos quando ele morreu a gente tem depois o Collier ele era bem responsável e preocupado com os membros do grupo mas ele era alegre até bem aberto com relação a conversar com o pessoal tinha bastante bom senso tinha bom humor e ele nasceu num campo de concentração olha que curioso o pai dele tava preso num campo de concentração e ele nasceu dentro do campo esse é o Rafael por que isso? cara ó ele era bom tinha bom senso então eu acho que não acho que eu tô com medo porque a Ira tá tipo localizando a gente assim saca num grupo que vai ser morto terrivelmente daqui a pouco exatamente exatamente e a gente tem aí o último integrante e único sobrevivente dos 300 de Esparta é o Yuri Odin e ele foi ele foi o único sobrevivente porque em dado momento da expedição ele decidiu voltar famoso arregão porque ele sentiu dores nas costas inclusive ele voltou de trenó e tal e foi um cara que foi chamado pra fazer algum tipo de reconhecimento depois quando tudo acabou se revelando enfim depois da tragédia olha que esse cara tá certo mano você vai fazer uma trilha alguma parada dessa você tem que saber teu limite se você acha que não vai dar não vai dar mano tá certo esse cara por isso que tá vivo por isso que tá vivo inclusive aliás morreu já mas tava vivo ele morreu em 2013 então tá ótimo viveu bem né sim 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 a última entrevista dele inclusive foi em 2012 ele foi sempre muito ativo com relação a esse caso morreu com 76 anos e sobreviveu mais que a própria União Soviética inclusive é algo né cara é algo né bem vamos lá e aí o que que aconteceu vamos falar um pouquinho sobre a cronologia dos fatos dia 25 de janeiro o grupo 10 pessoas mais ou menos chega de trem em Yvesdale e vai de ônibus até Vizade e assim eu vou ler mais ou menos os nomes tá bom gente só pra gente dar um passando mas a questão é que eles foram caminhando de cidade a cidade até se aproximar bastante da região onde por último eles pegaram uma carona de caminhão e começaram a subir ali a montanha a região montanhosa e é interessante porque até dia 31 de janeiro o grupo seguiu o caminho normalmente mas algo acabou fazendo com que eles tomassem aí um caminho um pouco diferente da rota eu vou deixar aí nos links aí do post uma previsão do que que era pra eles terem feito e o que que eles acabaram fazendo tu vê que no último momentinho ali antes deles fazerem uma curva eles vão pro outro lado do lado oposto e montam um acampamento ali alguns supõem que isso poderia ser na verdade porque no dia anterior eles acabaram se atrasando na subida e aí eles tiveram que montar um acampamento em uma região segura já que eles não iam alcançar até a noite a região que eles queriam eles tiveram que fazer um pequeno desvio mas de qualquer forma acho que é bom mencionar e é aí que no dia 1º de fevereiro eles armam a barraca na encosta norte de Kolat Siak que hoje é chamado de passagem de Atlov e 2 de fevereiro é dado aí como todos os membros do grupo morrem misteriosamente e aí é interessante por quê o que que como é que o pessoal descobriu que a galera morreu primeiro porque enfim o pessoal começou a sentir falta mas é que no dia 12 de fevereiro tava marcado pra receber uma carta do grupo avisando onde é que eles estavam por aí vai e não recebeu só que aí era normal o atraso né então o pessoal começou a esperar depois do dia 12 viu que tava meio estranho e foi só dia 21 que depois do desaparecimento dessas 9 pessoas um grupo de busca foi enviado 4 dias depois a gente encontra aí a primeira barraca e a gente tem aí o início da tragédia é o início não né o que sucedeu da tragédia é uma coisa que eu acho estranha é que tipo assim era um grupo que era né dessa região né estudavam todos na mesma faculdade pelo que eu vi tipo era comum eles fazerem esses passeios né eles abriam tipo inscrições na faculdade né as pessoas interessadas em fazer essas essas trilhas né com eles podiam se inscrever né geralmente até eles falam isso né que os outros passeios que eles fizeram geralmente eram grupos maiores né de 14 15 pessoas e estranhamente esse né passeio foram só os 9 e que várias pessoas né do grupo que estavam inscritas né na faculdade desistiram né de última hora de ir então tipo assim já não era comum né ter um grupo assim reduzido né pra fazer essas caminhadas geralmente era um grupo maior assim né e o número desse 9 aí ele é meio que recorrente né porque conta que o povo que morava ali eu não me lembro o nome do povo agora Mayassi Mancí o povo Mancí que tava ali perto conta-se né pode ter sido também uma história agregada depois mas vou trazer a informação aqui informação que o povo fala que tinha uma história uma lenda um mito local mesmo de que 9 pessoas 9 caçadores foram mortos ali então isso é uma parada que acabou sendo buscada por isso e acabou voltando e sendo falado porque eram pra ser 10 e no fim por diversos motivos eram 9 talvez era pra ser mais né pela informação que o réu trouxe agora só uma coisa que eu fiquei na dúvida é tipo assim pelo que eles falam essa era uma região tipo assim meio inóspita né de uma dificuldade elevada né pra trilhas né tanto que eu acho que eles iam pra montanha mais alta né da região mas dá a entender que era uma região que comumente não era frequentada por pessoas né tipo assim você não tinha pessoas fazendo trilha ali era uma região meio isolada né habitada por esse povoado Mancí aí que dizem eles também que era uma comunidade que vivia isolada e que tinha já acontecido vários outros casos de desentendimento entre eles e pessoas né das cidades próximas né tal né tipo assim era um ambiente meio que propício pra dar merda né cara vai dar merda né não é muito ninguém chegou inclusive o povo foi até desconfiaram do povo né achando que fossem os locais que tinham matado por fuga e se eu não me engano o cara que sobreviveu falou né que eles tinham um guia né Mancí se eu não me engano um cara que orientou eles né e que na língua Mancí o cara falou que a montanha que eles iam chama-se singelamente a montanha da morte cara dois dos nomes possíveis lá parece que era esse de montanha da morte né tipo não vá lá tá ligado outra tradução do nome assim o monte não vá lá exatamente o monte é melhor não arriscar né mas é interessante porque é que assim né a gente vou contar sei lá eu morei durante muito tempo no Angabaú que é conhecido que é o nome sei lá Tupi Guarani alguém vai me corrigir que é tipo Rio do Mal Espírito cara eu tenho certeza que os indígenas começaram a dar esses nomes também de zoeira ah vocês querem colonizar beleza aquilo ali é o Rio do Mal Espírito aquela montanha da morte isso aqui e eu acho que eu mijei tipo eu comecei a sacanhar os caras né cara pode ter rolado também mas enfim mas isso eu acho que isso é relevante também para adicionar principalmente que é bastante problemática esses conceitos raciais na época então é como a gente mesmo estava falando estaram com o pai e o grupo mas tem poucas provas com relação a isso só puxando o contexto histórico você sabe que houve né um que um genocídio étnico aí né na época que o Stalin o grande o grande o Stalin estava no poder aí né quer dizer vários pequenos povoados foram realmente isolados até dizimados provavelmente eu não sei nunca ouvi falar dos Mancini mas provavelmente deve ter sido um desses povos que deve ter sofrido um pouquinho aí na mão do Estado nesse período né cara certeza que se não foi pelo menos o medo estava presente tá ligado ainda mais comunidade isolada que tem meio que teve uma perseguição muito grande a ciganos nesse período e esses povoados tem aquele lance de você botar tudo no mesmo balaio o cara vive isolado em cabana é cigano é justamente por causa dessa perseguição que pra mim os Mancis inicialmente só foram utilizados como bode expiatório eu acho que entre aspas foi uma coincidência eles estarem por ali terem seu povoado ali e acabaram utilizando eles pra disfarçar e os Mancis eles ainda estão em processo de extinção viu porque eles estão diminuindo cada vez mais assim mesmo sim 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 com certeza com certeza é interessante a gente salientar que a gente tem bastante informação sobre isso principalmente por causa das fotos e também dos diários e a gente também vai ter um pouquinho de controverso com relação a isso mas em teoria tudo que o pessoal fez antes a gente meio que sabe até exatamente esse dia 2 de fevereiro que é um tremendo mistério até hoje a caminhada que é pouco antes um dia antes de acontecer do dia 2 começou no dia 1º de fevereiro apenas tinha avançado 4km naquele dia e o excesso de equipamentos e alimentos foi armazenado em uma plataforma da floresta e tal isso acabou acontecendo que eles se atrasaram um pouco e acabou rolando aquele problema de eles fazerem uma pequena um desvio de caminho o telegrama que era para ter chegado dia 12 acabou não chegando e os amigos do Jet Love eles começaram a estranhar e tal passaram-se alguns dias eles esperando atrasou demais e aí eles mandaram foi apenas 2 dias depois 4 dias depois dia 26 que eles encontraram aí a barraca que era para tal pessoal e já começa o mistério aí porque não tinha ninguém na barraca só que olha que interessante a barraca estava cortada ela não foi aberta da maneira como é normalmente feito obviamente são barracas reforçadas a gente está falando de frio de regiões inóspitas lá a região venta bastante inclusive parte do que a gente vai falar de alguma das teorias é relacionada a alguns vórtices que acontecem na região mas que olha que interessante segundo a perícia a barraca teria sido cortada de dentro para fora e ela tem pequenos cortes também não é só um corte grande é isso que é bizarro tipo assim além de eu estava lendo sobre isso até sobre a barraca que foi uma barraca que foi feita eu acho que produzida ela era maior do que as barracas normais como se tivesse tipo assim era uma barraca e meia ela era uma barraca grande que era para abrigar todo mundo e que era habitualmente usada por eles nas expedições e aí cara tipo assim lá em cima no cumezinho dela tinham pequenas aberturas como se eles tivessem cortado de dentro para fora lá em cima quando você fica em pé ali bem no vértice da barraca você faz um cortezinho ali tipo na altura dos seus olhos para você conseguir olhar para o lado de fora e aí a barraca tinha acho que uns três ou quatro cortes desses em cima que eles pressupõem que foram feitos antes dos cortes grandes que teoricamente tinham sido feitos para sair então tipo assim eles provavelmente cortaram a barraca para observar alguma coisa e que era na direção da floresta aliás isso também é interessante eles acamparam num local que habitualmente tipo assim não seria um local de acampamento eles falaram tipo assim os traçadores fossem para lá não acampariam naquele canto era 500 metros ali eles saíram da rota deles para fazer esse acampamento é uma da primeira coisa estranha que acontece no trajeto vou até anotar que saíram da rota e tem uma outra parada que o Hel está falando que é importante tipo assim você não corta a barraca ponto final sai pela porta ainda mais eu acho que essas barracas não eram nem não tinha zíper nada acho que eram barracas que eram fechadas provavelmente com cordas cordões alguma coisa assim eu sei que é por tradição as barracas elas são fechadas e por causa da chuva também você fecha primeiro em cima e você dá um nó embaixo não sei se era assim nessa época também talvez pelo trabalho de abrir mas mesmo assim é uma barraca para você resistir a um frio um frio de um bagulho que está quase no círculo polar e detalhe era férias de inverno né gente tá verdade estava o que menos 30 por aí menos 20 menos 30 talvez né então para furar a barraca já é um indício que alguma coisa a curiosidade ser tão grande ou medo alguma coisa ser tão grande a ponto de eu ter que furar a barraca para olhar para fora significa que eu nem estou pensando no amanhã direito você entendeu tudo bem que podia costurar e tal mas eu não estou pensando no amanhã direito mas mesmo assim a gente falando desses rasgos para poder olhar lá fora só que quando a gente vai ver a foto da barraca ela está muito rasgada porque ela é para sair ela está desabada ela está também com um acúmulo de neve em cima naquela foto que eles mostram quando eles acham a barraca ela está como se fosse como se desabou e aí se acumulou neve talvez nevou durante esse período todo que a barraca ficou desmoronada ou talvez a neve mesmo sim é o que eu imagino porque o pessoal geralmente pode ver uma neve em cima pode falar então foi um como é que é o nome avalanche só que não avalanche não faria desse jeito ela deslocaria a barraca e também tem uma coisa importante que o material que eles usaram acho que paz esse tipo de coisa que eles deixaram fincados do lado de fora da barraca ainda estavam aparentes se fosse uma avalanche os esquís isso teria sido coberto mas de qualquer forma foi algo que eles estavam observando e que teoricamente deveria estar posicionado na entrada da barraca que eles optaram por cortar e fugir eles não fugiram pela porta da barraca que seria o mais óbvio tem alguma emergência o que você faz? você sai pela porra da porta da barraca que denota urgência os caras não iam desamarrar desabotuar subir um sei lá o que for e tem umas fotos bacanas da perícia que foi feita que é justamente as paradas em voltas tudo colocada tem uma coisa que eu queria saber se é uma tradição local ou não porque tem uma foto que tem uma pequena cruzinha na frente da barraca feita de madeira bonitinha você até queria saber se era alguma coisa da religião de algum deles ou algo assim mas ela também está de pé então não foi a neve que cobriu que cobre a barraca ela caiu naturalmente não é uma avalanche nada desse tipo e a barraca deve ter desmoronado pela saída rápida deles ali de dentro empurrando tudo e aí que eles começam a notar também algo estranho dentro da barraca porque tinham o sapato do pessoal e algumas meias e aí que a gente vai continuar cara é um mistério atrás do outro porque os primeiros dois corpos encontrados vão ser encontrados embaixo de uma árvore e eles vão estar seminus então assim quando a gente está falando de provavelmente eles saíram com uma certa urgência era urgência mesmo né cara os caras estavam meio que desesperados para vazar dali por sei lá motivo que seja né André André não é seminu é com roupa de interior que fala que é uma roupa normal manja não seminu no sentido não seminu mesmo no sentido de estar com cueca com roupa de baixo mas isso é explicado depois né tipo assim esses dois corpos que foram encontrados na base do cedro também tinha resta de uma fogueira ali tipo assim eles fugiram da barraca e se instalaram embaixo dessa árvore que não estava perto né era tipo um quilômetro é um quilômetro e meio eles fugiram né durante a noite por um fio do cacete chegaram nesse ponto e resolveram fazer um acampamento secundário ali né provavelmente morreram de frio né e eu acho que foram morrendo aos poucos porque essas roupas que não estavam nesses dois corpos foram encontradas depois nos corpos que estavam mais acima mais próximo como se tipo assim morreram esses dois os outros dois que sobreviveram vestiram as roupas dele né pegaram as roupas deles vestiram para se proteger do frio e tentaram voltar para a barraca e foram morrendo no caminho né que tem mais dois corpos que foram encontrados tipo mais próximos da barraca pra mim o mais assustador deles do desespero que eles viveram do medo que eles viveram é que depois foram encontrados no tronco do cedro partes de peles das unhas então quer dizer que eles tipo tentaram desesperadamente escalar aquilo dois deles tentaram desesperadamente escalar e só para mostrar mais uma parada do desespero né o Andrei começou falando que eles deixaram parte das roupas deixaram as roupas de frio pra própria pra filme mesmo ficou lá dentro da barraca eles saíram com roupas de internas que eles estavam usando essa parada da bota me dá um desespero eu lembro que quando a Tupá ainda estava na Inglaterra a gente conversava algumas vezes e ela falava sempre do pé quentinho né que era importante você ter uma bota que além de esquentar fosse resistente à umidade né então bota era uma parada que era muito valorizada assim e eu estou falando na Inglaterra onde não dá menos 30 graus né cara imagina pra eles sair sem a bota é muito bom eu pensei isso também a possibilidade das botas terem sido roubadas dos corpos alguém que passou lá depois mas não as botas estavam dentro da barraca quando eles encontraram eu também pensei nisso eu falei porra um frio do cacete menos 30 o cara não vai tirar a bota para dormir mas aí depois eu vi pessoas alpinistas pessoas que tem esse tipo de hábito e eles falam que eles tiram sim porque a bota em que eles caminham ela fica úmida então eles retiram durante a noite mantém o pé aquecido com as meias grossas e geralmente eles deixam a bota próxima ao fogo alguma coisa assim para tirar um pouco da umidade então tirar a bota é algo que não é tão incomum o que é incomum é você fugir e deixar a bota para trás fugir na neve aí tem o outro detalhe é que uns estavam com um pé de meia outros estavam com metade de roupas e é o que fica mais estranho sim tem a questão também que depois mas isso é depois que foram os corpos mais longe que foram encontrar a radiação né mas isso aí é exato chega lá e é exatamente isso porque cada vez que a gente tenta teorizar alguma explicação a gente pega um pedacinho de evidência do outro lado do campo que tu fala não isso não faz muito sentido né então se até o momento o negócio estava feio é aí que as coisas vão ficar piores ouvinte porque é o seguinte esse primeiro grupo que foi encontrado primeiro foi encontrado esses dois né o George e o Doroshenko eles foram encontrados aí embaixo do cedro e dá pra ver claramente um dos mistérios é o seguinte galera eles usaram também uma faca para cortar partes do cedro e montar uma fogueira só que nunca foi encontrado faca alguma em toda a região ali que eles procuraram e tal então esse também permanece um dos mistérios do que realmente aconteceu são dois mistérios estranhos primeiro que eles tentaram subir desesperadamente nas árvores e aí os galhos do cedro que foram cortados eles estavam em cima é meio estranho você tá no desespero você tá tentando fugir e você conseguir cortar isso de ter essa fogueira do lado deles sem eles terem facas é muita coisa estranha eu acho que eu não entendi como assim tava em cima tipo dá a entender que eles tentaram escalar e não conseguiram só que os galhos que foram cortados estavam acima das marcas onde eles tentaram escalar entende exatamente muito obrigada não teria a lógica entende tipo o cara não conseguiu subir na árvore mas a porra do galho foi cortada numa altura que teoricamente ele não alcançou entende na árvore exatamente então tipo assim alguém cortou e alguém usou a própria faca aí eu consigo sacar mais ou menos o que dá pra ter acontecido olha só estamos numa situação de menos 30 graus beleza a árvore também tá com a superfície dela ali razoavelmente congelada e você tá sem a proteção pra mão depois de caminhar por um quilômetro e meio é você não tava sentindo porra nenhuma provavelmente na sua mão você não tá sentindo porra nenhuma na mão então eu acho que ele pode tá subindo e não tá percebendo eles tão tentando subir aquilo congelando e é tipo quando você encosta em coisa gelada que tua pele dá aquela grudada manja? sim então eu acho que nisso deve ter desarrancado os tecos tava sentindo uma esporra nenhuma na mão eles conseguiram subir e faz sentido eles cortarem e aí já tirou a carne daquela primeira parte da mão paciência arrancou ali no começo conseguiram subir e cortaram os galhos porque é a parte mais de dentro da árvore se eu pego a parte mais baixa os primeiros galhos eles vão tá bem úmidos pra fazer uma fogueira então acho que eles tão pegando a parte mais interna ali onde a neve não deve ter se armazenado tanto esse ponto eu achei sentido o que vocês acham? cola? é, também eu acho que faz sentido outra coisa também que pelo diagrama a gente percebe é que nitidamente eles fugiram juntos só que provavelmente alguns foram mais longe se separaram talvez aí esse grupo parou na árvore e provavelmente os outros quatro já tinham passado da árvore já tinham desembestado da frente e acabaram se perdendo esse grupo que ficou na árvore provavelmente montou o segundo acampamento tentou sobreviver à noite com a fogueira quando dois morreram os outros três sobreviveram e falaram ó galera vamos tentar voltar para o acampamento para a barraca seja lá o que for que fez fugir já deve estar lá né isso também tem outra eu pensei na possibilidade falei pô talvez tivesse sido um urso entende porque eles estavam olhando para a direção da floresta provavelmente um urso saiu de lá e eles tiveram que fugir fugiram do urso o que justificaria talvez eles subirem na árvore né cara para fugir provavelmente de um urso mas o lance é que tipo assim o pessoal que fez a busca encontrou pegadas deles né ainda tinham pegadas não tinha nevado suficiente para apagar as pegadas mas não tinham pegadas de nenhum tipo de animal de grande porte assim né no caso né não tinha indícios de que tivesse um urso ou lobos né que tiveram tivesse perseguido eles nesse trajeto né então isso também é uma coisa que fica meio né você tem a porra da marca deles né ainda né nítidas na neve apesar desse tempo todo que passou né você ainda tem o trilho por onde eles passaram né mas você não tem marca de nenhum animal de grande porte que tenha feito eles fugirem né o que é muito estranho né e aí a gente vai ter mais próximo da barraca depois eles encontraram o próprio Igor Jatlov o Hustik né que é o Husten ele também foi encontrado e a Zina então você tem as primeiras cinco pessoas que foram encontradas entre a virada de um dia e outro vamos colocar assim demorou um dia inteiro ali porque essa questão de uma região longa como a gente está falando aqui é quase um quilômetro e meio do acampamento onde eles estavam inicialmente até o último mais distante corpo né então é uma região bem grande né e desolado né inóspito um detalhe aqui Andrei que tipo assim eles fizeram um caminho até a árvore o cedro né aí morreu os dois fizeram tentaram fazer a fogueira morreu ali o Doroshenko e o outro Irui que também é alguma coisa Xenko e na hora que quem estava voltando não voltou pelo mesmo caminho exato né eles deram ainda uma desviada para a lateral provavelmente uma desviada para a lateral é porque nesse mapinha parece que está reto mas na verdade foi uma desviada meio para a lateral provavelmente porque eles não tinham certeza absoluta de onde que eles saíram que saíram na pressa né então não tinha certeza absoluta do caminho estavam desorientados né cara isso acho que fica bem claro né e os corpos dois deles é frio né que foi certeza que não tinha nenhum dano nem nada não é esses cinco primeiros todos morreram de frio não tinham marcas nenhuma não tem um desses que é o machucado na cabeça é o Huston é o Hustick ele tem uma fissura ele teve uma foi encontrada na fissura no crânio só que a perícia afirmou que não seria algo fatal não foi a parada que matou né então esses cinco eles estavam alguns seminus outros descalços então numa situação muito esquisita e eles morreram provavelmente hipotermia nos dias enfim que se sucederam foi exatamente por causa de ter encontrado os cinco primeiros corpos que foram mortos por hipotermia que houve uma negligência maior de quem morreu por hipotermia né ponto final aí foi foi encarando tipo e aí foi negligenciando os fatos e deixando passar outras coisas então quando chegou nos outros quatro corpos finais que estavam estranhos e a gente vai chegar lá pra explicar se desde o início já tivesse feito um trabalho de perícia ali talvez por exemplo a faca que nunca foi encontrada poderia estar ali ou sei lá alguma outra coisa porque mesmo sendo de hipotermia a gente vai lendo e vai aparecendo coisas estranhas mas eu consigo imaginar o serviço público russo que também era uma coisa assim de maravilhosa chegando ali porra tenho que vir aqui nesse frio do inferno porque foi no fim da primavera não ainda não era fim da primavera era inverno ainda fim da primavera foi dois meses depois quando encontraram os outros quatro já era início do verão e quando chegaram lá eu falo puta tô aqui nessa porra tenho que ver esses caras e tal foi hipotermia não vou dar uma olhada porque não tem nada de tão estranho a equipe não queria levá-los depois quando acharam os corpos e eles tiveram que levar na mão e foram reclamando então imagine você já mudou totalmente o cenário ali não mas a gente tem até mais vamos 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 uns pouquinho tem até mais coisa entre isso aí que é interessante a gente se alientar logo depois nos próximos dias eles vão encontrar os outros quatro corpos restantes e aí que a gente se a gente não tinha mistério suficiente a gente encontra aí mais uma camada de mistério porque esses corpos eles apesar de que existem exceções eu vou falar delas apesar desses quatro corpos não aparentarem lesões por fora na perícia depois você fazendo a autópsia você descobre que vários dos ossos dessas quatro pessoas estavam esmigalhados crânio de um dois estavam com tórax completamente fraturados e ali né que a gente citou ela estava sem os olhos e sem a língua é a única que tem assim uma 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 grande demonstra tipo um ferimento externo vamos colocar assim e um ferimento muito do esquisito tem um deles que também foi encontrado só que sem um dos olhos apenas um dos olhos achei que eram os dois eu achei mais estranho ainda ela estava faltando a língua e os olhos e o outro ela estava faltando um olho que eu esqueci qual que é eu não só ia falar que eu não acho muito tão estranho assim né isso aí pode ter sido pelo tempo que eles ficaram expostos pequenos animais tipo esquilos raposas esses animais mais menores assim terem comido principalmente olho língua que teoricamente são carnes mais moles mais acessíveis mesmo congeladas então tipo assim nesse caso eu não acho algo assim meu Deus é bizarro quando você conta estava sem os olhos e sem a língua mas se você pensar um pouco na região que eles estavam e que os corpos ficaram expostos durante foram que meses dois meses dois meses é algo que dá para imaginar aí eu te pergunto outra coisa a Pri aqui que está comentando que não tinha marca de animal e isso também já diz isso não é marca de animal a intensidade do inverno onde eles estavam não ia ter qualquer animal ali e um outro ponto que para mim tipo muda muda mais ainda mas eu eu precisaria de uma explicação qual é o tempo e por que alguns deles estavam mais deteriorados ou não se eles tiveram esse incidente no mesmo dia mesmo que fosse um ou dois três dias de morte de tempo de morte diferentes ainda assim dois meses para um deles estar sem o olho o outro está sem a língua e um tipo não está tudo isso mas está sem a meia mesmo mesmo a gente sabendo que expedições como essas num frio como esse conforme as pessoas vão morrendo você recolhe a roupa e você vai vestindo eles vão se agasalhando eles não estavam completamente vestidos sabe cada um estava com pedaços de roupas e ainda assim os corpos eles têm formas diferentes no mesmo tempo em que eles estavam ali pela minha leitura assim do texto o que eu entendi foi que as roupas estranhas que esses quatro estavam é a roupa que eles pegaram dos dois que morreram e tipo deram uma armada assim no pé sabe deram uma disfarçada para ver se aguentava mais o frio pelo que eu tinha entendido dando uma capitulada aqui no que eu tinha sacado o que aconteceu foi que a galera eles estavam lá os quatro todos eles provavelmente no acampamento ainda nesse segundo acampamento perdão do fogo aí onde a galera arrancou as mãos dois morreram de frio e aí os outros cinco né não cinco, seis, sete, oito os outros sete olharam para a cara do outro e falaram assim meu e agora três acharam que era inteligente voltar para o acampamento quatro acharam que não era inteligente fazer isso e aí resolveram voltar digamos é resolveram falar não vamos se abrir não acho que voltar acho que eles porque é uma encosta então acho que na verdade tipo chegaram na encosta e cavaram para poder fazer tipo um abrigo improvisado até o eu acho que tudo que eles queriam é sobreviver até a manhã seguinte isso também é interessante porque tipo assim apesar de a gente estar conjecturando aqui que foi a noite né a gente não sabe exatamente quando que foi em que período isso pode ter acontecido tipo sete horas da manhã exato né eu estou imaginando o noturno aqui porque fica mais assustador exatamente é a nossa tendência né imaginar que tipo assim que eles acamparam para passar a noite isso tudo aconteceu naquela noite né mas talvez não tenha acontecido né talvez tenha sido uma tempestade no dia e eles se aguardaram né uma tempestade pode ter sido o tempo ter ficado mais difícil mas enfim de qualquer jeito se foi dia para criar abrigo alguma coisa estava inóspito né então o vento devia estar forte se foi de dia e coisa assim eu acredito que talvez vento não porque senão ele não teria feito a fogueira a fogueira não ia dar para fazer um vento mas aí essa cavada na encosta onde os quatro últimos Nicolai o Simeon e o Alexander e a Ludmilla eles cavaram para se guardar dentro porque a galera que tem os corpos deslacerados a Pris falou aqui no comentário uma coisa importante que não foi encontrado também marca de animal de morgida de animal nesses aí então se foi um animal teria que ser um animal tipo o Dexter nas primeiras temporadas né que faz um crime e não é identificado ou como tipo arrancar uma segurada apesar de que isso também é questionável né cara como vocês mesmos estavam falando né tipo assim pessoas que fizeram as análises e tal né é podem ter negligenciadas tipo detalhes tava sem olho né cara já pensou se a mina morreu da língua e do olho e aí a galera olhou em volta e falou estamos com fome aí tipo sobrevendo os Andes né cara é cara olha uma possibilidade aí agora uma coisa que eu acho interessante os corpos que estavam com as fraturas torácicas eram aqueles dois que estavam tipo teoricamente foram soterrados pelo próprio abrigo que eles construíram né que foram encontrados acho que tinha um metro um metro e meio de neve em cima deles mais próximos do rio essa foi demora pra encontrar inclusive isso que eu ia falar pra vocês geralmente pessoas que são soterradas pela neve e ficam muito tempo soterradas tem esse processo o peso da neve provoca esse tipo de fratura principalmente toráxica né tipo assim porque a sua caixa toráxica é pressionada pelo peso da neve com o tempo e aí os seus ossos vão sendo comprimidos e acontece isso não tô querendo dizer que foi isso que aconteceu mas tipo assim tem uma explicação caraca eu já tava pensando aqui nossa o réu é tão cético que ele não vai nem culpar os comunistas na verdade a gente tá culpando sempre aqui por ter negligenciado fazer um serviço meio merda pelo fato também de não ter marcas externas você não tem uma marca de batida provavelmente algo pra quebrar suas costelas se fosse por um trauma você teria marcas externas sei lá um roxo pelo menos uma marca de alguma coisa e eles não apresentavam isso então isso só que eu tô falando que é comum principalmente pessoas que são pegas por avalanche ou soterramento de neve que ficam muito tempo lá apresentarem esse tipo de fratura por compressão da neve mas isso pra mim ainda não explica os olhos arrancados não tem explicação tem fotos dos corpos a Pris tá falando pra gente dar uma olhada nele sim sim tem umas fotos até a mulher que tá sem a ela não tá só sem a língua é a boca né é exato parte dos lábios também né é a pele dela os demais que morreram de hipotermia eles estavam queimados por causa do frio ok agora no caso dela e no Sasha que a Pri avisou aqui que tava sem o ônion eles estavam com outras lesões além dessas queimaduras e é estranho porque tipo parece que tá meio derretido parece que foi ter queimado com fogo e tem esse lance também da coloração né dos corpos né que eles estavam com um tom meio laranja né que não é vermelho né vermelho laranjado né que não é comum de mortes de queimaduras pelo frio né cara mas essa foto do acampamento destruído né puta que ideia de merda né acampar nesse lugar porque é um deserto de gelo infinito assim é gigante dá um desespero de ver a foto é que meu apesar disso o Hel também tava comentando ah que vai dar merda mas meu eles eram campistas estudantes é tipo ele já tava acostumado a fazer isso tem outras pessoas que fazem isso pra mim não é um ambiente que causou isso outra coisa também que eu vi que eu li a respeito do cara falando sobre essa fratura no peito né ele falou que tem alguns tem ursos que matam suas vítimas assim sabe eles pisam nela e tipo dão um um tranco assim sabe tipo mas não tinha marca de animais Hel sim exatamente ou então se tivesse ele poderia sei lá ter arrancado um membro no sentido braço Hel tá dizendo que é um urso voador ou não né porque esses corpos tinham um metro e meio de neve em cima deles então provavelmente qualquer marca de animal tivesse matado ele na neve né se tá dizendo é já teria sumido né teria sido coberto por essa mesma neve né mas é muito improvável que seja um urso por exemplo né porque justamente um urso não ia simplesmente só matar eu tô falando que o urso tem esse tem ursos que matam desse jeito né mas depois comem né as vítimas mas geralmente sim é isso que eu imaginaria eles não estariam só faltando ódio né é exatamente é um urso Hannibal né ele é tem uns detalhes eu até vou dar um vou dar um vou fazer aqui uma vou te acordar um pouco do Hel com relação a essa questão do ah porque a gente não sabe como é que foi essa perícia e tal mas eu acho que quando a gente tá falando com relação aos corpos e as autópsias tem até bastante informação com relação a isso eu vou duvidar bastante da versão oficial quando a gente vai falar sobre detalhes de cronologia ou sobre algumas coisas relacionadas a que a gente vai ver depois que alguns objetos em teoria somem ali do acampamento então peraí deixa eu só falar uma coisa essa negligência pra mim essa falha foi quando eles começaram em que eles não não anotaram direito as coisas a autópsia foi bem feita mas é a equipe de resgate sim e é o que aconteceu por exemplo sobre a língua dela em que só está tipo ela sumiu não tem mais detalhes do que poderia ter acontecido então se a gente olhar pelo lado cético ah sei lá eles estavam com medo eles começaram a se morder a tremer de frio a tremer de medo ela poderia ter comido a língua dela mas não foi só isso e é muito vago a frase que tem aqui no texto sobre essa questão da galera não da perícia da galera da busca fala que o Askinadzi que é um dos caras que estavam envolvidos mencionou que quando estava presente durante este período ele sentiu fortemente que os responsáveis não estavam realmente interessados em uma investigação adequada ele fala que nem sequer se aproximou do suporte de galhos não tirou foto parecia que já tinha uma teoria já montada esse cara propõe o cara lá que sobreviveu depois que fizeram que ele fez deu entrevista ele identificou coisas se não me engano era uma correia que era de uso militar que foi encontrada próximo do acampamento e que ele falou que ninguém do grupo estava utilizando aquele tipo de material então tipo assim tem indícios de que antes da equipe de chegar de resgate encontrar lá provavelmente um grupo de militares talvez já tivesse passado eu acredito que isso talvez seja possível porque até quem acha a barraca abre aspas acha seria um avião e falou tem uma barraca no lugar XYPT XOZ na coordenada e aí eles vão direto para essa coordenada um outro detalhe também é lembrar que também está escrito na nossa pauta que toda operação de busca foi apressada a pressão parece que estava vindo de alguém de cima provavelmente de Moscou então né tudo tensa todo mundo estava procurando respostas aguardando novidades lembrando que a imprensa era controlada ainda a imprensa só vai ser livre sei lá 80 e alguma coisa mais livre na União Soviética então não era porque estava vindo o público caçando e buscando respostas e coisas assim não que a busca estava sendo apressada então aqui a gente já começa a ter um caminho do movimento militar e tipo assim a preocupação não é com relação a opinião pública mas com relação a provavelmente um vazamento de informação então talvez possa ser algo assim talvez talvez a Pris também falou aqui que o obmotique que é uma é uma faixa que enrola na perna assim que normalmente militares usam mas não é de uso exclusivo militar pode mais mistérios assim do que a gente vai colocar relacionado a existe aí motivos conspiratórios que estavam rolando com certeza falta a gente especular exatamente o que mas com certeza existe alguma coisa conspiratória rolando aí ah o que a gente tem que falar é que alguma das roupas encontradas tinha radiação não eram todas sim sim louco eram dos dois que estavam soterrados não foi ou não ou foi do Nicolai foram dois soterrados inclusive até citaram isso que um deles se não me engano era o cara lá que era radiologista então o Palatras que provavelmente talvez a roupa dele já pudesse ter sido contaminada nos laboratórios entende talvez ele já tivesse com essa roupa e o que explicaria também o fato que só a roupa dele estar com nível elevado de radiação talvez ele já tivesse contaminado é não mas talvez ali pela possibilidade é o Luda e o Sasha é mas a Pri tava até falando sobre isso como é que eles tinham na hora um medidor pra descobrir que estava contaminado isso foi depois na Rússia eu acho que todo mundo deve ter um contador gás eu ia até perguntar pra vocês se realmente estava contaminado na hora e não no laboratório como é que isso poderia ser feito tipo suponhamos que foi uma conspiração que foi uma cilada pra eles suponhendo que foi tudo isso né não é um mistério eles foram mortos pela KGB faz de conta que sim tipo como é que o cara chegaria ali com uma roupa sabe como é que vai contaminar o cara ali na hora tem um borrifador pronto contaminei não sei pode ser como é que isso seria feito tem aquela teoria da conspiração de que esse cara talvez fosse um dos espiões que vazava que passava material radioativo ele digamos assim tirava roubava material radioativo do laboratório e repassava pra alguém exatamente tem essa teoria de que talvez ele fosse um alvo talvez aí dos militares tipo tem um cara que é o cara que tá vendendo material radioativo não é não é absurdo se você pensar que ele tem uma parada militar tem um movimento com algum escalão partido comunista não o grande partido que todo mundo era partido comunista que era pra você obter cargos você tinha que ser filiado talvez aí a morte de todo mundo fosse uma grande queima de arquivo né cara tipo pra matar esse cara mataram todo mundo que tava ali com ele né e aí mas não é tão legal quanto o Yeti né é isso cara eu vou falar do Yeti vamos tirar isso da frente é o seguinte gente em nenhum momento nem antes o pouco que eu sabia dessa história nem depois da pauta em nenhum momento eu imaginei um Yeti que fosse um mistério envolvendo o Yeti porque você não assistiu o documentário do Discovery senão você teria certeza o documentário do Discovery ele teria parado o Yeti por causa de uma foto que ele achou do Yeti não foi isso? achou uma foto do Yeti não calma lá né gente o bilhete que o cara escreveu dentro da barraca mas tem uma história de que um deles tava com um caderninho na mão então deixa eu explicar essa história deixa eu explicar essa história o que que acontece na entrada da barraca encontraram um panfleto que indicava o humor do grupo assim uma coisa meio troça em que esse panfleto tinha meio que relação com essa expedição e tratava-se de um texto satírico e que em tradução livre seria mais ou menos assim abre aspas há muito tempo que não é debatida a existência do Yeti de acordo com relatos atuais os Yetis vivem no norte dos Urais Urais é aquela região ali próximo a Otorten e é interessante porque os Mansi que vivem na época eles tem lendas de um Yeti russo eles acreditam isso é verdade então tipo assim foi o Yeti pronto eu li isso mas eu entendi manda pra Rússia eu li isso mas eu entendi como uma brincadeira justamente porque eles sabiam a região que eles estavam indo e sabiam dessa cultura local pra mim era uma brincadeira mas em termos de mistérios eu não liguei isso ao Yeti agora que vocês estão me falando que tem o documentário na Discovery aí é outra coisa um pouco chama de documentário vamos chamar esse documentário ele é vergonhoso por isso que é a parte final do documentário mas falando em documentário e Yeti tem um outro documentário no Netflix inclusive que é uma equipe de pesquisadores aí sim sérios que aí eles analisam todas essas evidências desses grupos que afirmam a existência do pé grande do Sasquatch do Yeti de todos esses animais ao redor do mundo eles vão nas localidades vão nessas associações e inclusive coletam material que as vezes os caras tem isso aqui é pelo Yeti que foi encontrado não sei onde eles pegam isso pra fazer análise de DNA e todas as análises que eles fizeram deram era pelo ou de cavalo ou de coelho nenhum deles era pelo de algum animal desconhecido todas as evidências apontavam pra algum animal que já existia real vem aqui do lado você sabe você não paga pra desvalorizar a verdade desculpa eu tinha que fazer isso já que o Rafael não tá aqui eu acho que são os próprios Yetis que pagam esses caras Yetis comunistas e os vídeos que eles mostram das provas do Yeti cara são vergonhosos tem alguns que você olha e fala cara não há boa né dizer que isso e é foda porque tem vídeos recentes uma família que tava andando lá filmando o celular e aí viu o Yeti e eu acho engraçado isso que a gente tá num tempo que as câmeras do celular estão cada vez melhores mas quando vai filmar a porra do Yeti ninguém consegue filmar direito né cara é foda isso né cara tem um campo de distorção em volta dele deve ser né deixa só falar uma outra coisinha pra vocês que eu vim aqui procurar a foto do Yeti tem um site sobre o Tchilatov mandei pra gente ver também vou mandar vou postar aqui então cara o site tem todos esses materiais que a gente tá falando ele não cita Yeti em lugar nenhum então isso isso é legal pra caralho por não citar o Yeti ele sobe no meu conceito né obviamente peraí que eu tô achando aqui o negócio só o Discovery que sabe a verdade o problema é que a foto do Discovery com o Yeti tá lá então eu não sei assim então é isso que eles estavam falando essa foto é extremamente tipo assim pode ser qualquer um deles vestido de casaco né sendo autografado no Contra Luz né cara qualquer um deles é a última foto ali ah sim sim mas essa foto aqui é deles mesmo ou foi a foto utilizada no documentário do Discovery então é isso que eu tô procurando o que aconteceu ah não aqui já tá caindo já no conceito que tá escrito aqui em cima de acordo com o Discovery agora tá caindo o conceito né agora tá caindo calma aqui em cima tá escrito de acordo com o Discovery essa foto é de um Yeti mas tava nas coisas dele ou Menk né que acho que é o nome que os Mansi chamam mas essa foto parece que tava nas coisas dele eu vou consultar os universitários Pris Guerreiro que ela está dizendo que é um Menk né é um Menk o nome mas eu vou confessar que assim eu procurei essa foto no acervo do site em russo não mas cara engraçado que se eu se olhar a foto anterior é de uma pessoa que tá justamente com um casaco e um capuz que se você imaginar que é essa pessoa só que longe e desfocada na foto tipo e com mais um casaco porque tá meio gordinho ah não mas o casaco é folgadinho né cara então pode ser deu uma puxadinha ah mas tá aquela cara mas tá aquelas fotos ali de filme do Shyamalan cara tô com medo dessa porra já no Brasil as criancinhas cantando parabéns aí passa o ET no fundo assim é verdade mas eu confesso que a foto é muito providencial assim falando que é Yeti você tá sendo primeiro meio besta né e segundo porque você tá pegando só duas evidências né e dando valor pra duas evidências assim abre aspas ainda pra evidência que eu tô dando a voz que eu quero pra elas tem tantas outras coisas aqui que eu acho que são mais possíveis também do que essas duas do que o Yeti né sim sim cara não vamos lá com certeza isso aí sem dúvida né cara as pessoas falam né as vezes é bom sim com certeza com certeza agora que você falou desse texto satírico sobre o Yeti que tava no panfleto eu tô achando que foi uma brincadeira exato que o Discovery deve ter pego provavelmente alguma passagem desse escrito e ter dito que foi encontrado na barraca um bilhete que falava que o Yeti existe que provavelmente é desse texto satírico que tava lá na barraca dos caras estudando onda dizendo que ia encontrar com o Yeti né e eu levo até mais eu não duvido que talvez até o cara você entendeu falamos do Yeti na noite passada manja no texto satírico sim sim aí outro dia o cara bota cinco blusas né assim bota as blusas e vende aí o outro bate a foto e fala você está aqui Sasha vamos contar acampamento existe essa possibilidade também faltou pra comentar mais alguma coisa vocês gostariam de comentar mais algum mistério que ficou e tal eu acho que tem aquela até na pauta tá lá a cronologia que fala justamente sobre os responsáveis pela investigação que teve uma treta lá que foram afastados entrou outro cara e não sei o que isso aí é meio é meio estranho né e suspeito também né cara sim 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 é deu pra entender assim que foi uma investigação extremamente conturbada o investigador chefe que tava designado pra fazer aquela investigação saiu depois dos primeiros dias de investigação entrou outra pessoa né hora de resgatar os corpos também rolou ali uma confusão que a galera do piloto de helicóptero não queria porque tava com vestido de radiação não queria levantar voo enfim foi bem conturbado na verdade ah o que eu queria falar é o seguinte existe mais um mistério aí mais uma camada de mistério que aí vai adicionar um pouco no terreno da conspiração que é o seguinte a galera principalmente os primeiros achados ali embaixo da árvore existe um conceito da medicina que é chamado de Livor Mortis que é um estágio antes da putrefação de fato o que acontece depois que seu corpo para de bombear sangue o sangue a gravidade pega e age sobre o sangue então imagina que você tá deitado no chão o sangue vai estar sempre no lado do corpo em direção ao chão que ele tá sendo puxado pra baixo por causa da gravidade e o que acontece é que existem vestígios de que em alguns dos corpos esse Livor Mortis estava numa direção diferente da do chão o que dá indícios de que antes dos primeiros corpos serem oficialmente achados talvez possa ter aí algum algum militar militares em si alguma organização foi lá e mexeu nos corpos então talvez tenha montado a cena do crime talvez apareceu apareceu que eles fugiram e depois tentaram voltar né olha aí porque não né talvez eles não morreram nesses locais onde eles foram encontrados cara mas o que é foda o que é legal nesse caso é justamente isso é o fato de ter fotos de ter fotos dos corpos de ter os relatórios da autópsia cara eu acho sensacional é muito bom e assim parece muito mórbido mas eu adoro ver fotos assim sabe essas fotos de preto e branco de corpos eu gosto de ver fotos de gente morta é muito legal sou doida outra coisa também que eu acho que é interessante tipo assim o lance principalmente dos corpos que estavam sem olhos e sem a língua é justamente isso com relação a posição dos corpos geralmente esses corpos que morreram de bruço não tiveram provavelmente por não estar com os olhos expostos que caíram de bruço e provavelmente a neve protegeu eles não tiveram os olhos sumidos e já os que estavam com a face para cima foram os que estavam faltando os olhos então isso que eu falo isso também é um indício entende de que talvez animais de pequeno porte podem ter feito uma boquinha ali né literalmente né na boquinha eu acho que poderia ser muito mais deteriorização da neve do que de animais ainda acho estranho mas até porque a autópsia diz isso mas a perícia quando foi encontrado não explica exatamente como eles estavam tipo só estava faltando isso pra mim tipo foi mó cagada deixa eu meter um louco aqui EC lembra da última foto que é uma foto sobre luzes fora de foco sim 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 então já pensou se não foi uma luz tipo torrou os olhos dos caras assim olha que louco fica a dica então se a gente seguir por uma conspiração que eles foram assassinados isso é muito mais crível tipo os caras viram essas luzes poderiam ser pessoas que já estavam de olho neles ali já estavam vigiando e de repente atacassem eles eu teria medo durante a eu teria medo se eu tivesse um acampamento e luzes estranhas aparecem e tem a foto dessas duas luzes meio fora de foco que a gente falando luz assim tipo na memória do ouvinte na mente do ouvinte assim na tela mental do ouvinte vai montar tipo aquelas luzes muito loucas de doido mas não cara é uma foto desfocada com dois pontos luminosos pode ser absurdamente qualquer coisa né é isso que eu falei tipo assim pode ser desde uma foto que queimou ou pode ser também um rastro talvez de um míssel por exemplo um balista pode ser um míssel balístico pode ser que tipo ele tava com a câmera na mão e bateu sem querer o filme fotografou sei lá duas brasas que estavam lá dentro da barraca ainda na bagulho pra se aquecer tem muitas coisas assim que podem ser a questão é que existe já tá num lugar suspeito com pessoas suspeitas junto com você outra coisa também que eu lembro quando eles falaram da possibilidade quando encontraram os corpos sem as roupas de que houvesse a possibilidade talvez que os próprios pudessem ter passado por lá e visto os caras mortes e falaram pô vamos pegar as roupas pegar o óleo do cara foi justamente isso que depois eles verificaram que as roupas estavam faltando num estavam vestidos nos outros então tipo assim isso tira um pouco desse lado do roubo vamos para as teorias vamos para as teorias oficiais tem aquela dos nativos manse mas essa acho que tá meio já descartada porque as pessoas não estavam com golpes esse tipo de coisa é meio racistinha também né é meio racistinha vamos culpar a minoria étnica local exato exato vamos lá o segundo é cogumelos alucinógenos nossa como na neve olha aí não tipo isso aí pode ser hein cara os caras ficaram piraram na batata lá tomaram as balas lá uma rave durante a noite piraram né uma rave na barraca né cara tem um dado tem um dado muito louco que eu acho que tá em um dos diários eu não vou lembrar de onde que eu vi isso mas eu sei que eu não estou tirando da minha bunda que eles fizeram tipo um acordo assim de não fumar no rolê entendeu não vamos exagerar não vamos não sei o que a única coisa que tinha de psicotrópico de coisas que alteram é vodka mas vodka é água né então pra um russo que era uma garrafa de vodka provavelmente pra questão do frio e mesmo assim ela não tava acabada e não vai causar isso né cara vamos lá né não pra um russo ainda sei lá é água tem doses cavalares de vodkas e por áreas porosas do corpo senão não ficou no máximo vai querer se pendurar nos lugares né cair de um prédio de andar de altura coisa assim né normal dia a dia russo mas cogumelo existe tem cogumelo que resiste essa parada desse frio assim tão grande sim era essa minha dúvida em termos de cultivo se eles poderiam ser encontrados ali ou se não estivesse ali mas se resistissem ao frio eu acho que sim né porque geralmente dá nas cascas de árvore essas coisas assim então acho que poderia ter sim né mas uma coisa que eu me perguntaria é tipo assim eles teoricamente tenham sido ingeridos acidentalmente ou eles sabiam pô aí ó vamos ficar loucão tal pois é né será que imagina é que eu acho que é difícil porque alpinista geralmente vai levar ração né esse tipo de coisa são um pote separado exato o cara pode ter trazido o cogumelo também né guardado já no rosto foi tipo foi tipo um se beber não case teve um cara que levou o negócio o pilha errada né botou na vodka botou na vodka da galera e pronto vira o yeti só que eles morreram né ao invés de ser um filme de comédia veio um filme de terror sim exato né cara vai ser um assustador cara olha aqui a Pris falou no bate papo que tem uma ela tirou da pauta e muita mancada sua Pris tirou isso da pauta o preparo de cogumelo seco que os manci fazem olha aí hein pra usar no tipo de chá mas aí será que esse cogumelo tá vendo aí culpando melhoria de novo né mas será que dá barato esse cogumelo ela fala aqui também que o colevatove foi encontrado com um pino de segurança pino de segurança de granada é isso é do que por isso é pino de segurança usar recreativamente que não tava especificado se era um pino de granada ou não mas tipo né é um pino de segurança é que aí faltou eu acho que é interessante tirar da pauta porque quando não tem informação vai ser muita especulação e que é um detalhe muito pequeno né mas talvez mais um indício hein talvez o colevatove aí fosse o agente infiltrado pra pegar o que traficava material radioativo hein olha aí olha só outra puta aí olha já temos os dois ali foi uma treta entre os dois que aconteceu ah exato então mas tem vamos lá tem uma teoria sobre isso vamos pra ela né só sobre o pino de segurança Andrei rapidinho não pode como o Sasha né o colevatove ele tinha ele tinha esse pino de segurança também não é incomum já conheci gente tonta assim brigou por algum motivo guarda a cápsula da bala guarda pino de segurança entendeu ah me salvou no combate essa granada ele fica com pino é meio que um amuleto né é um amuleto o cara faz um piercing né com pino de granada ah não acho que granada soviética é diferente daquela americana né não sei como é que deve ser aí a Pri tá falando que o Sasha não é o então exatamente foi isso que a gente falou que o Sasha talvez fosse o espião e o colevatove fosse o agente do governo ali que tá infiltrado exato então existe dá um fim de espionagem é forte não com certeza com certeza é que o mistério é tão misterioso que geralmente o pessoal faz geralmente filme de terror sobrenatural né porque realmente vamos lá né é mais legal sim né mas é aquela questão caso em si se a gente for isolar vários desses centrinhos assim o primeiro grupo o segundo grupo a questão do acampamento eles tem alguns terem saído semi-nul dessa parada do corte nas árvores da queimadura tipo cada um desses eventos isoladamente você consegue uma explicação fácil pra eles o problema é que quando eles são colocados juntos fica muito esquisito não tem uma explicação pra mim o mais bizarro é justamente esse o que causou esse efeito deles saindo da barraca exatamente exato pra mim o grande x da questão e o de altamente potencial sobrenatural pra mim é isso sabe o fato deles terem feito aberturas pra ficar observando a floresta quer dizer algo que saiu da floresta partiu pra cima deles e eles tipo fugiram exatamente e fugiram de um jeito ignorando o protocolo né de segurança de tudo exato exatamente e porque e tipo assim me dá a impressão que é algo que aconteceu muito rápido porque se fosse algo tipo opa ouvi alguma coisa abri olhei ó tem alguma coisa lá então já se prepara aí galera eles iam calçar as botas entende eles iam se preparar pra fugir mas não cara foi algo que foi tão repentino tipo o cara abriu olhou e falou ih caralho tá vindo tá vindo bicho né exatamente vão correr né cara é um negócio repentino assim tão assustador porque eles já estavam acostumados a acampar então eles não iam se assustar com qualquer coisa eles não iriam se assustar com bicho apesar de vocês terem citado muito ursos aqui não seria esse o ponto e mesmo que fosse um urso inclusive você ficaria dentro da barraca né um deles assustou com a picaretinha né um deles assustou um urso tem ursos e urso você tem urso de um metro e meio e tem urso de dois metros e oitenta olha que tamanho de urso você me deu e me manja hein mesmo que fosse urso a gente sabe que teria outras coisas acontecido sabe e além do mais pela a forma que os corpos foram encontrados tipo saiu todo mundo aleatório tipo cada um por si Deus por todos uma equipe que está numa expedição como esta já não tem esse princípio normalmente é todo mundo se ajudar é todo mundo junto não é assim tipo tem que ser algo muito impactante vamos vamos então vamos voltar aqui para as teorias oficiais vamos lá outra pode ser avalanche né porque é uma região comumente foi descartada então a gente descarta mas é o que o pessoal geralmente considera né que poderia ser aquela coisa de avalanche vamos sair correndo não tem tempo de desamarrar a barraca corta e sai correndo isso explica isso poderia explicar esse momento só que não explica o resto né não explica é que vamos lá o grupo se separou tanto logo depois até explica você sair meio que semi nu ali quem estava com roupa saiu com roupa quem não estava com roupa saiu sem roupa mas não explica o restante das outras mortes né sim sim ela só explica a saída mais nada né exato né sem falar que assim muito provavelmente se fosse avalanche provavelmente nunca teria encontrado corpo nenhum né cara porque é de tão agressividade né cara nem baraca nem nada é provavelmente o que talvez possa ser tipo assim talvez a noite né você sem visibilidade e você ouvir um som que você talvez identifique com uma avalanche exato por caralho por exemplo um teste de míssil né um teste de bomba exato é uma avalanche vamos vazar galera vamos vazar talvez isso ó isso é uma boa hein talvez uma explosão além do som digamos o deslocamento de ar né uma avalanche provoca isso né então vamos só tentar entender essa saída pela ideia da avalanche primeiro tô dentro da barraca pô ouvi um barulho do som aí eu corto olho pra fora não vejo nada e eu corro mesmo assim só pra ter certeza talvez você não ouve nada ou talvez teve uma outra explosão depois ou um barulho e o deslocamento de ar geralmente o cara fala puta merda deve ser uma avalanche que tá vindo aí vamos vazar sim sim se a gente estiver nessa questão da explosão alguma coisa feita por um ano na região pode ter sido assim uma série de eventos de barulho né você imagina que talvez a avalanche ela tenha começado não de uma vez né mas talvez dá pra escutar aqueles estalos se a gente levar essa teoria a foto dos dois brilhos são dois brilhos e quiser entender aquilo como parte da explosão pelo menos duas ocorreram entendeu ao mesmo tempo mas aí eu penso se foi algo que foi tão imediato a ponto deles fugirem dá pra tirar foto não teriam tirado a foto exatamente eu acho que essa foto eu descartaria ela pra mim foi sei lá uma filmagem uma foto queimada sei lá alguma coisa assim ou talvez isso né tipo um teste balístico que foi feito durante a noite que eles viram porra olha aí né um clarão no céu né talvez sei lá né mas eu descartaria isso é que ela tá com uma última foto mesmo né porque nesse site que eu falei do Gelatov Peça aí ele tem a ordem que as fotos foram encontradas que eu acho que dá uma diferença né caralho eles tem inclusive fotos perdidas também por isso até fala isso que tem uma teoria que cogita explosão que é justamente essa também que eu vi que eles falavam inclusive das fraturas né que eu acho que o legista falou que a fratura de abdômen dos caras seria equivalente tipo assim a você ser atingido por um veículo a 60 km por hora assim né então eles levando em consideração isso que talvez fosse isso né uma explosão que tivesse essa força de impacto sim exatamente mas é estranho porque só dois teriam e justamente os dois que estavam mais longe entende e não poderiam ser dois eventos duas teorias cara então eles fugiram do Yeti e depois teve uma explosão dos militares o Yeti fugiu junto da explosão né e aí encontrou com eles talvez a explosão fosse para matar o Yeti olha aí hein você quer falar da teoria do Yeti logo também para a gente atirar ele a teoria do Yeti é que provavelmente eles teriam sido atacados né só que só se for um Yeti com poderes telecinéticos né e outra tem um relato de umas pegadas maiores do que as pegadas de qualquer um que estava lá não tem que depois até alguns outros cogitam que talvez pudessem ser pegadas de botas militares né que estavam próximo do local não tem um relato pegadas diferentes estranhas cara eu ouvi uma parada dessas pegadas estranhas mas foi tipo assim viram e os policiais né deixaram meio quietos e falaram não 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 é nada não é nada foi a gente não é não sei explicar não tá aqui ó eu acabei de mandar aqui no nosso chat bate-papo a transcrição Transcription of the lot of group combat lift left o que que é lift let não sei o que é isso a palavra eu não conheço mas assim é uma transcrição parece das coisas que eles tinham dos materiais que eles tinham então tem uma coisa sobre um seminário de filosofia o editorial de alguma outra coisa de uma convenção sobre turistas e tem uma parte de uma de science que nos anos recentes foi debatida a existência do Yeti de acordo com recentes reportes o Yeti vive no norte do Ural que é aquilo lá que a gente falou então tá aqui como documento que existia que tava com eles mesmo essa parada e cara vamos combinar que se existir um Yeti essa porra deve estar na Rússia né cara essas regiões tão inóspitas que como cara eu não sei mas enfim vamos lá ó e tem mais uma coisa puta psíquic photography não quero nem saber o que é isso vamos e a aura essas paradas assim não é faziam essas paradas na Rússia também né cara o nego botava muito perto disso aqui vamos lá vamos lá vamos pros OVNIs tem a teoria também de que você tem alguns relatos de que naqueles meses naquele ano existe a gente vendo testemunhas sobre bolas de fogo no céu que aí também você une com aquele relato sobre poxa talvez possa ser algum teste de míssil explosão menor talvez né mas os ufólogos ligam com essa coisa a essa fenômeno de ufologia e agora eu vou puxar isso porque o Carlos Alberto Machado eu quero trazer ele pra gente comentar esse tema aqui que é algo muito pouco debatido na ufologia contemporânea pelo menos é o que eu vejo né geralmente o pessoal fica muito preso na abdução sexo coetê esse tipo de coisa mas que é uma certa prática que é a mutilação humana e ele tem um podcast naquele naquele o Pablo tinha aquele podcast e tal que chegou a falar sobre isso o Carlos Alberto Machado ele vai lançar um livro novo a gente tá esperando aí esse lançamento pra gente chamar ele e falar um pouquinho disso de que existem casos principalmente aqui no Brasil de pessoas que simplesmente você tipo assim vira a esquina aí de repente a pessoa tipo sem olho e sem língua saca? as vezes com o olho queimado tá andando de repente some a língua dela é isso? é mais ou menos assim tem um caso muito emblemático que ele chega a comentar em um dos episódios que tipo assim um cara vai tipo durante a noite ele vai na padaria comprar pão sei lá aí deixa a mãe em casa assistindo TV aí tipo assim tá tudo trancado ele vai tranca tranca de novo e volta destranca e quando ele chega a mãe dele tá morta tipo sem os olhos sabe umas paradas meio assim outro caso que foi roubo de órgãos isso aí ah cara mas o cara pulou o muro pra roubar a órgão é sacanagem né cara roubar o olho se o Rafael estivesse aqui ele já ia contar algumas histórias dessa lá de Belfort Rocha ele já ia dizer o que é que Belfort Rocha ele ia falar que ele tem uma coleção de olhos que ele pega sim não mas é interessante porque geralmente esses relatos eles vêm com relação também é tipo extrair o órgão de um buraco muito minúsculo então liga-se muito aquela coisa do chupacabra saca? chupacabra já tem essa história então mas apesar de que tipo quando os caras isso não é nem algo né os caras faziam isso no Egito antigo os caras tiravam o cérebro pelo nariz né cara sem danificar a faixada do cara só pra falar uma parada pra somar a ideia da bomba que a gente tava falando a gente não pode esquecer que em 49 foi o Joe 1 que é o projeto atômico lá nuclear ele teve um primeiro sucesso de detonação então é de se imaginar que tipo nos próximos 10 anos ia ter mais testes no sentido de diminuição da bomba né que o Joe 1 era uma bomba grande controlados digamos né tipo fazer bombas em micro escala né talvez tanto é válido porque aí a gente tem 61 né Bahia dos Porcos que vamos lá olha só sabemos fazer emílios pequenos vamos por em Cuba né então eu acho que é uma coisa que corrobora pra ideia também só voltando rapidamente essa questão dos egípcios e tal a técnica dos egípcios era que eles colocavam um produto químico né algum ácido dentro da cabeça e depois eles tiravam realmente pelo nariz porque aquilo liquefazia o cérebro e tal depois os órgãos esse tipo de coisa né só que no caso seria diferente e tal mas vamos lá não vamos não estender muito que a gente vai ter um episódio sobre isso só mas pode ser aí algo relacionado poxa subiu a língua e os olhos da pessoa as pessoas outras pessoas foram feridas de uma maneira muito esquisita como se fosse alguma coisa meio psionica meio metafísica foram explodidas por dentro né coisas nesse sentido então ligado a sons e luz então assustaria o pessoal poderiam ser luzes que perseguiriam o pessoal e cada um se dividiu por um lado poderia ser várias luzes enfim existe essa interpretação com relação a esse caso né se eu não me engano com relação a isso que você está falando de ufologia e os orbs aí tinham relatos de moradores da região né que nesse período exato que nesse período em que os jovens aí pereceram no local foram feitos avistamentos realmente pelas bandas da montanha lá de clarões do céu né o que pode ser a teoria dos ufos ou pode ser justamente também aquilo que a gente estava falando dos testes explosões controladas do exército de armadão são os espíritos da floresta que estavam putos com os moleques jovens fazendo merda pode ser pode ser também outra teoria seria a questão do infrassom existe um termo científico chamado vórtice de carman vórtice de carman algo assim que é relacionado a um evento extremamente raro em que pela região ter muito uma região montanhosa muito vento criariam certos vórtices que o vento soprava de uma maneira muito louca que criava um som muito absurdo e talvez isso pode ter amedrontado o pessoal a fugir durante a noite coisas nesse sentido cara que rolê isso daí criam meio que um vento com som de infrassom tipo de vibração de ar com uma frequência que seria tão baixa que as vezes pode até nem ser apanhado pela audição humana então assim tem muitas teorias com relação a isso também mas é aquele nível do ceticismo fantasia que cara é um evento tão raro e que não explica tudo que talvez não faça tanto sentido sabe o que eu lembrei também eu me lembrei que uma das coisas da montanha também é que ela tem rocha magnética nessa região o que adiciona aquele mistério também rochas magnéticas e a bússola elas ficam meio loucas então dá muito aquela como o triângulo das bermudas a gente já lembra não tem um relato dos caras sobre isso no diário alguma coisa não fizeram sim que a bússola dava um slick ou o cara que sobreviveu lá acho que falou sobre isso se não me engano foi eu estou lembrando de alguma parada assim também que as bússolas não funcionavam muito bem nesse local o que é mais uma parada também para você colocar um lugar secreto difícil de encontrar ali e tipo assim talvez não seja um rocha magnética você podia ter sei lá talvez um bunker russo escondido ali embaixo com muito material ou talvez até um gerador de energia que gera campo eletromagnético exatamente talvez isso possa ser uma possibilidade a priori para mim essa teoria era o que eu acreditava mas eu fiquei pensando isso também não justifica as outras coisas é a morte não acho bem estranho sei lá talvez talvez se fosse do tipo porra é uma instalação secreta e eles descobriram sei lá viram e aí tiveram que ser mortos por conta disso é mas aí não seria a explosão nem a instalação foram mortos são assassinados por pessoas sim é por militares talvez isso que eu estava querendo dizer tipo militares que não queriam que vazasse a informação né agora vocês tinham comentado sobre explosões magnéticas né essa eu não sei qual que é essa essa teoria que vocês estavam falando eu falei no início do programa que quando eu ouvi falar sobre essa história antes de eu conhecer antes de eu ler tudo isso pra mim né ingenuamente eu tinha ouvido falar que tinha acontecido uma explosão e aí eu acabei ligando que ali naquele lugar tinha esse efeito magnético sei lá não sei explicar isso então eu acabei julgando isso na época faz tempo muito tempo atrás a gente tinha da mente o nosso do pessoal então pra mim tinha acontecido um acidente desse tipo ponto só isso bem eu acho que a gente já deu algumas das teorias mais prováveis outras são loucas demais assim vamos lá então vamos para as nossas né cara vamos lá Keller o que você acha que é cara puta sabe essa parada do infração que você falou num dos sites aqui ele fala que realmente existe uma possibilidade cara do infração mesmo eu tava achando viajado o som do vento adquirir uma um tom que enlouqueça a pessoa talvez isso é isso não isso aí é cálculo futura não tá colocando aqui cara uma parada doida tipo assim um som mas vocês estavam falando tipo assim de uma vibração diferente né que assustou a galera né sim mas aí seria um um som diferente seria isso seria um estrondo né um estrondo que o pessoal não soube interpretar ficou com medo aí pode ser a gente pode juntar com essa questão de talvez estavam achando que é avalanche às vezes não era nem avalanche nem teste de míssil poderia ser essa porra aí que aconteceu né fica aí mais uma possibilidade eu acho que se fosse pra mim fazer uma escolha do que é essa parada eu ficaria com o negócio da KGB mesmo mas mesmo assim ele não explica tudo e eu acho que essa é uma das características mais loucas assim desse fato você consegue explicar algumas coisas isoladas mas é muito trinca de as tá ligado você tirar tudo isso e várias coisas ao acaso aconteceram e corroboraram pra dar um BO ali né porque tipo sei lá foi um urso yeti voador psíquico louco por sadismo pra machucar a galera então é muita coisa colada eu vou ficar com a teoria de que foi o demônio e os aliens pronto foi isso em conjunto né cara em conjunto eles estão mancomunados com yetis comunistas da KGB olha aí é Mink o nome não é Mink é Mink eu tô falando isso mesmo porque eu não não vejo nada cara assim não faz sentido pra mim essa teoria eu não consigo e eu tô desde o começo tentando montar na minha cabeça né como é que foi o passo a passo pra ver se eu consigo encontrar sentido nessas coisas a Pris de novo falou da questão do fogareiro né que houve uma parada desse fogareiro que eles estariam mexendo no fogareiro e aí queimou demais e eles abriram os buracos pra sair a fumaça e quando a fumaça não não foi o suficiente eles saíram né mas por que não teriam saído pela porta da barraca? é então não sei eu acho que também não morre esse é o problema com esse caso né tipo explica um ponto exatamente e aí todos os outros ficam descobertos eu cubro a coberta eu vou cobrir a cabeça eu descubro todo o resto do corpo nessa brincadeira né então cara é muito bizarro isso aí isso aí deve ter sido uma parada que a gente nem conseguiu cobrir manja de grande antigo a outra parada assim não faz sentido essa porra sim exatamente exatamente vamos lá Ira você quer dar aí sua opinião? bem eu a mais legal de todas pra mim são dos ETs que isso é o melhor deus ex-máquina que pode acontecer nessa história porém né eu não tenho opinião formada sobre ETs eu não posso opinar porque eu nem sei se eu acredito não faço ideia então não dá pra eu ir nessa teoria é eu ainda assim fico com a teoria de que eles foram assassinados não sei por quem ah foi a KGB mas tipo eu acho que aí seria uma teria que ter uma não seria uma fanfic né mas teria que ter uma outra história teria que ter uma outra investigação sobre cada um deles sobre suas vidas em particular e seus envolvimentos pra saber se foi com a KGB ou não mas pra mim eles foram assassinados e como o Keller falou eu sei que visualizando um todo é estranho pensar no assassinado mas quando você começa a separar analisar caso a caso não dá pra não foi um yeti não foi um urso sabe eles foram assassinados o ambiente a neve acabou ajudando a esconder isso muito bom muito bom o que você acha Hel? cara eu vou dizer que tipo assim esse caso tirando isso que eu tava falando do start do que fez eles fugirem da barraca pra mim é a única coisa que você consegue encaixar algo sobrenatural algo ufológico pra mim é nesse fato eu acho que todo o resto deles fugirem da barraca e morrerem no frio foi natural entende? pra mim assim sim 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 é algo que o meu senso cético me diz que seria plenamente possível entende? eles terem morrido ali de frio nessas circunstâncias tentou se aquecer a noite não conseguiu morrer o outro foi lá pegou a roupa tentou voltar para o comando morreu os outros tentaram cavar um abrigo morreram né e foram morrendo de frio pra mim a treta mesmo é essa cara o que diabo talvez ele mesmo tenha feito eles fugirem desesperados da barraca não sei a gente tá aqui conjecturando né coisas o iete o ultrassom não ultrassom não como é que é o som que vocês falaram aí o avalanche sim 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 talvez tenha sido só uma loucura de russo bêbado do tipo e aí vamos ver até onde se consegue correr aí de meia vamos é também possível distraíram todos eles correndo e se perderam a noite e não conseguiram voltar para a barraca e morreram de frio né cara não sei cara é o meu lado cético believer que simplesmente fala é tem alguma coisa aí eu não sei o que é mas sei lá pra mim eu acho que foi isso foi algo algo desconhecido que assustou eles na barraca e algo que assustou muito né cara isso eu acho que é o que deixa porra desesperador sei lá se fosse para para estar lá por algum momento seria nesse segundo que eles olharam pela pressa da barraca e porra o que será que ele viu né cara para fugir né todo mundo né cara eu acho que a gente estava montando uma história bacana aqui que o a conspiração a conspiração os dois estavam infiltrados como é que era peraí o Sasha era o Alexander era o cara do esquema né que estava vendendo parada radioativa eu não sei talvez porque ele não tem não tem acesso né ele não teria porque quem era o radiólogo lá era o outro né cara era o que morreu lá que é o bigodudo é o é o Sasha é o Sasha é o Sasha o bigodudo é o Sasha né o mais velho o Colevatov que estava com o pino de segurança é era ele né mas isso que eu estou falando mas ele não ele não era radiólogo né ele não tinha acesso ao mas eu também eu também eu consigo pensar assim sobre pensando ceticamente a possibilidade da galera ter fugido né imagina assim ó você é alguém das KGB da vida ali você está naquela área fechado ali você tem talvez sim talvez não alguém no grupo infiltrado que manja das paradas não é isso que eu estou levantando e aí você precisa eles viram coisas demais alguém viu coisa demais ou você precisa pegar determinado conteúdo que está com um dele sabe alguma coisa radioativa porque realmente as duas roupas radioativas ela é bizarra eu não acho que mesmo o cara que mexe com radiologia ele não ia contaminar só um outro né ia contaminar a galera inteira se tivesse uma parada radioativa assim eu acho que pelo fato dele trabalhar com radiologia ele não ia contaminar né teria o primeiro a saber o quão perigoso é você andar contaminado com radiação por aí né cara a parte desse princípio também então talvez algum deles estivesse contrabandeando material radioativo alguma coisa ou até alguma parada meio de espião saca tipo vou atravessar com esse material até tal lugar talvez a expedição pro local já fosse por isso talvez o próprio Jet Love já tinha desenvolvimento é talvez tipo ó dizem que tem uma instalação secreta lá vamos dar um rolê lá ver se a gente vê alguma coisa né olha aí vamos falar que é uma expedição né e vamos lá e o Alex o Sasha que entrou de última hora era justamente o cara o já era o velho né era o militar aí era o KGB hein talvez sim esses jovens vão fazer merda aí hein então vamos lá eu vou adicionar um pouquinho sobre toda essa teoria que é o seguinte o Alexei Rakitin ele é autor do livro de Atlove Pass e ele apresenta uma versão em que tanto o Sasha quanto o Kolevatov e o George né o Krivonichenko eles eram eles poderiam ser agentes da KGB em uma missão pra descobrir uma célula de agentes na CIA só que algo sobre essa questão de exatamente amostra radioativa e esse tipo de coisa em teoria o que se diz é que algo deu errado e os agentes da CIA mataram o grupo inteiro então assim se a gente tentar colocar que eles notaram uma aproximação saíram rápido trocar de tiro essa questão às vezes pode ser uma célula espinha russa né ou até mesmo talvez a própria expedição poderia ter gente ali da CIA e infiltrar um KGB pra ver e deu merda saca? exato era algo muito comum né tem vários relatos disso de agentes que eram infiltrados infiltrados assim agentes duplos mesmo quase não não eu tô falando o cara que foi infiltrado digamos com 14 anos na Rússia foi criado lá tipo pai e mãe russo se bobear exato é falava fluentemente não tinha nada aquele cara que não tinha era acima de qualquer suspeita você olha e fala não esse cara é russo eu conheço ele desde 14 anos ele mora lá com os pais dele na Vila do Partido Comunista o caramba exato e eles se infiltravam depois em faculdades e por aí vai e justamente isso era meio que uma prática comum tanto lá quanto cá tem relatos de agentes russos infiltrados também nos Estados Unidos que moraram em subúrbios eram espiões depois de anos descobriu-se que os caras eram espiões mano e olha só olha que queima de arquivo perfeita você emula algo que assusta a galera em volta pra que eles morram no clima tipo eu vou fazer barulho vou fazer alguma coisa eu vou fazer algo em volta pra assustar mesmo eu vou causar esse assustar pra que eu não tenha que sujar as mãos entendeu ou simplesmente o cara chegou chegou um grupo armado e falou olha aqui ó vocês tem um minuto pra sair da barraca então vamos metralhar todo mundo atira pra cima a galera sai correndo e ele é perfeito escondemos perfeitamente isso tudo acho que pode ser a gente encontra o encaixe aí mas mesmo assim fica estranho fica estranho porque ela é relacionada de beleza as pessoas não foram encontradas com marca de crime de tiro não não tem bala pra lá aquela parada da coloração alaranjada e pele com desgaste como se tivesse sido queimado mas queimado sem fogo assim derreteu a pele isso é altamente bizarro cara é isso que eu falei o foda é isso eles não fizeram uma autópsia digamos assim completa pra saber se isso era queimadura de radiação ou não o tipo de material que provocou essa coloração no corpo nesse sentido que eu falo que foi negligente sabe tipo assim teve muita coisa que eles poderiam ter aprofundado essa investigação e claramente não aprofundar então é isso que é um puto indício de que cara é treta de governo queima de arquivo com certeza com certeza e aí é quase certo isso na verdade e também essa parada da pele alaranjada e tal ela depõe contra o Trump né ele já tem ligação com a Rússia e a Laranja isso é bastante perigoso também podia ser uma BRT né eu gostaria de pagar pra ver isso inclusive o pronunciamento oficial assim começa a derreter excelente gente então é isso Jet Love Pass continua um eterno mistério pra gente com certeza acredito que aqui ninguém saiu tão satisfeito assim a gente conseguiu achar algum encaixe mas ainda tem muita coisa estranha é deu uma forçada né acho que ovnis eles colocam ali uma fantasia na coisa que seriam interessantes né esses ovnis do mal né que estão aí pra escrotizar a humanidade e coisas desse sentido tem um monte aí de ovnis ainda mais nessa época né tipo ali entre os anos final dos anos 30 ali início dos anos 50 porra foi um período muito fértil aí de histórias de aliens né sim com certeza até imagina até coisas que nunca chegaram pro ocidente né pode ter aí muita coisa aí que ficou na cortina de ferro e não voltou mais e ainda tem história de documento oculto ainda tem documento que a galera desconfia que nunca foi revelado tem uma história que um dos investigadores do Jet Love ele chegou a pegar um diário do Sasha ele deu aquela de ah nossa um diário olha eu tô lendo aqui não tem nada não nossa que esquisito vou deixar ele aqui guardar no meu bolso não acredita em mim que não tem nada escrito aqui tá tudo em branco que droga e aí esse diário nunca mais apareceu sabe então tipo assim né cara é difícil né cara a gente tá falando aí de épocas complicadas aí relacionadas a política mesmo então tudo fica mais lacuna do que deveria talvez bem eu acho que é isso muito obrigado pela participação de todos vocês gostaria de agradecer muitíssimo Kelly por favor fica aí um minutinho aí pra deixar sua última mensagem aí pra galera gostei muito de participar dessa parada gosto dessas coisas de conspirações de governos de histórias nunca reveladas fico muito feliz com isso se falar da Mãe Rússia essa terra durante por um determinado período brilhou um raio de esperança que deveria ter se espalhado por todo o ocidente lá tá às vezes agerei já segue e eu consegui continuar segue mas é né você fica metendo é porque quem responde sou eu né cara vai ser rápido ai muito obrigado Iracroft deixa aí seu jabá e seu mamantinho aí mais uma vez um prazer estar aqui com esses freakers né valeu gente é um ótimo tema eu também gosto de gravar sobre isso espero que o ouvinte tenha curtido deixe seu comentário diga aqui qual é a sua teoria é uma dessas que a gente falou que é uma teoria diferente eu quero saber porque essas aqui não são não estão convencendo mas ainda assim não deixa de ser um mistério e lógico passa lá no ponto G vem ouvir a gente assina o nosso feed se você é ouvinte do Mundo Freak e ouvinte do ponto G assina o nosso feed separado porque em breve a gente não vai estar mais aqui e assim quem não gosta do ponto G fica sossegado ouvindo só o Mundo Freak também eita olha calma aí calma deixa eu só te falar se alguém não gosta do ponto G você é um babaca olha tá avisado e aí ouça um magicando nosso podcast sobre esoterismo e muita treta com certeza no último episódio aí deu o que falar muito obrigado também nosso queridíssimo réu cara eu acho que é meio sem sentido mas por favor deixe sua mensagem final se quiser fazer o jabá pode fazer aí fica à vontade eu só queria agradecer aí pô e porra quando quiser me chamar aí pra essas pautas malucas aí tô dentro cara me amarro nesse tipo de tema assim sempre tô lendo a respeito procurando esses documentários né entre aspas aí sobre esse tipo de coisa e vou falar pra vocês que outra coisa que eu me amarro também porra vocês conhecem o filme lá né da Casa das Almas Perdidas né que foi baseado sim fato real acho que foi inclusive o último exorcismo autorizado pelo Vaticano né e porra ele também me amarro ler essas sobre essas paradas assistir filmes assim isso aí é a coisa que eu que eu gosto muito e quem quiser né dá um chego lá no melhoresdomundo.net toda sexta-feira a gente lança lá o podcast que fala mais sobre cinema séries quadrinhos né de um jeito meio inusitado né então gente eu gostaria de encerrar muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui é aquilo bora lá pro momento de contatos imediatos momento que a gente lê o comentário da galera é aquilo não olhem para trás está começando contatos imediatos chegamos aqui no momento de contatos imediatos o seu momento o seu momento o momento do ouvinte pra você aí que deixa sempre uma mensagem nos nossos comentários agregando ali na discussão nas conversas e adicionando coisas no episódio corrigindo a gente fazendo críticas construtivas e muitas coisas legais bem antes de mais nada é bom a gente avisar que a gente vai ler esses comentários baseados no nosso último episódio número 191 de canibalismo e então a gente como sempre a gente traz aqui um apoiador pra você que tem o sonho de participar do mundo frio que em algum momento da sua vida você pode ser um apoiador e ter essa chance de participar né sorteado ali de uma recompensa pra cima você já pode entrar aí na lista de sorteados tá bom gente e hoje a gente tem aqui ele que já participou inclusive de pauta nossa olha aí ó fernando henrique cardoso e aí cara tudo bem e aí e aí gente tudo bem com todo mundo é comigo tá tudo bem se você estiver falando com mais alguém aqui eu já fico com medo é pra eu estar com medo Fernando não tô falando com os ouvintes mas é vai também eu soube que já teve um encosto por aí né ah já teve tem vários encostos encostando em várias pessoas e aí cara tu escutou o último episódio sim claro duas vezes ó caraca duas vezes aí eu aí eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico com medo de você né ah é que o tema é meio meio cabroso né é rapaz tem um tema escabroso muita gente simplesmente não escutou o episódio fica até meio receoso e tal ver como é que o pessoal encarou e tal mas acho que foi tudo de boa a gente fez uma versão mais light como a gente sempre faz desses casos mais escabrosos e por aí vai é eu acho que esse e o snuff ficam ali na naquele limite ali que a gente tem que equilibrar o bagulho pra não assustar a galera exatamente exatamente e o que você achou do episódio conta aí pra gente olha eu curti bastante eu ouvi duas vezes porque eu assisti no ao vivo né e depois eu dei uma reúvida que eu quero ver o que corta e o que não corta aí eu achei super interessante alguns casos ali aquele último especialmente foi o que é o mais chocante né mas foi bem legal sim sim exatamente exatamente então vamos lá vamos ler aqui os comentários o primeiro deles é do Franklin Alcântara de Sá ele fala o seguinte eu sou da geração que acreditava na mentira chamada faces da morte comentário tardio visto a necessidade de uma semana para tomar coragem de ouvir e cara eu selecionei esse comentário principalmente que o Franklin ele acaba adicionando alguma coisa que a gente não fez no episódio que é a revelação né que grande parte do material que incluía ali nos VHS do faces da morte que a gente acabou comentando no episódio eles eram fakes eles são comprovadamente fakes eles eram forjados então pelo que eu lembro não eram todos forjados tinha um acidente ou outro que era real mas muito pouco e tinha muita coisa de violência contra o animal também que era verdade alguma coisa mas na maioria dos casos era feicão era só para vender VHS fake né sei lá a galera dos efeitos especiais da maquiagem curtia a parada era uma vídeo cacetada dark só que sem o Faustão ô louco bicho olha aí a sua cabeça rolando não daria muito certo é bem o próximo comentário é do Marcos Vinicius ele fala o seguinte nada nunca é tão bizarro que não possa ficar pior quando o single Main Tale do Hamstein que foi lançado em julho de 2004 foi revelado que a música era inspirada na história de Armin Miles e não é que em 2006 o Cannibal processou a banda o mais legal ou não da história é que o maluco ganhou o processo e recebeu uma indenização de 5 milhões da banda olha aí cara meu Deus cara eu não cara tá todo mundo errado nessa história né cara tá o a justiça alemã o canibal o aban não tem ninguém certo nessa história ah cara hoje em dia dá pra processar por qualquer coisa ah dá pra processar por qualquer coisa inclusive não que tenha alguma coisa a ver com o processo nem estamos recebendo o processo também não queremos muito obrigado mas o Marcos Vinicius que acabou de fazer esse comentário aí ele é um dos nossos ouvintes mais antigos cara ele foi o ouvinte estreante do nosso primeiro free count anos atrás onde só foram seis pessoas ele era um deles o Marcos então gostaria de mandar um grande abraço que ele tá meio sumido não comenta um tempo e tal é gostaria de mandar um abraço pra ele que ele se lembre da gente que a gente é fã dele também então beijão aí Marcos você escuta quanto tempo Fernando? olha tem muito tempo também eu acho que eu comecei a ouvir em dois mil finalzinho 2014 2014 eu acho comecei se eu bem me lembro o primeiro episódio que eu ouvi foi o Slender porque eu tinha acabado de jogar sei lá o jogo do Slender aí eu fui caçar alguma coisa falando sobre Slender aí eu achei um freak aí eu comecei a ouvir se eu não me engano é o episódio 24 é deve ser sim é na falta de de certeza a gente vai falando convicção é mas eu lembro bem eu lembro bem foi o Slender em seguida eu vi os livros macabros livros o próximo comentário é do Osmar Lucchesi de Souza Filho ele fala o seguinte boa ideia usar a imagem de Saturno devorando um filho de Goya não é meu quadro favorito mas ontem vi no Youtube uma análise muito interessante sobre essa obra em específico e os possíveis motivos por trás de sua criação o início e o fim do vídeo lembram algum episódio do episódio antigo do Escreva Café segue o link eu deixo o link lá eu não vou deixar nesse post vai lá toda vez que eu for me ensinar comentário você sempre pode ver ele na íntegra no episódio em que ele foi feito tá bom gente e é muito interessante porque eu tinha também acabado de ver o vídeo desse canal pra quem não sabe é o Nerd Writer que alguns dias atrás no momento da gravação dessa 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 leitura de comentários ele fez ali uma análise uma análise muito leve assim né pra quem não conhece o Nerd Writer ele não é uma coisa extremamente acadêmica mas ele faz um pouco dessas desconstruções né acho que também esse episódio é muito parecido com algum do Escreva Café que pra quem não sabe é um podcast muito legal aqui em português mas o Nerd Writer ele é em inglês então se você não conhece a língua talvez você não vai entender muita coisa como é que tem um helicóptero passando mas realmente né eu acho que me inspirou bastante pra eu fazer a vitrine desse episódio da escolha pelo menos que é dessa imagem icônica mitológica de Saturno devorando o filho né eu não usei a imagem completa pra não ficar muito pesado não incomodar muita gente mas é com certeza com certeza foi isso aí que me sucedeu a colocar ele né foi bem bacana é eu também assisti o vídeo no mesmo dia Nerd Writer é um canal bem legal bem legal e encaixou muito bem no episódio a imagem sim sim é uma imagem forte pesada né comenta aí com o que a gente tá comentando bem já o Eduardo Nicolas ele fala aqui tenho só uma pequena reclamação tenho o hábito de limpar a casa de manhã escutando podcast no pc estava limpando meu quarto com um som em altura média quando do nada aparece uma mulher gemendo o mais vergonhoso é na casa da minha mãe que é do lado da minha estava com visita até me perguntaram se eu estava vendo o filme pornô Eduardo peço desculpas aí não foi só você que notou e tal teve uma galera que achou meio esquisito a gente está fazendo ainda uns experimentos uns testes a partir do episódio 200 algumas coisas do mundo free que vão mudar bastante então fiquem aí de olho nisso realmente cara eu achei o áudio em si perturbador como o episódio eu gostaria talvez na mixagem eu possa ter deixado ali um pouco alto mais alto além da conta mas obrigado aí pelo toque a gente vai tomar mais cuidado vocês vão ver que nesse episódio também eu coloco aí umas vinhetinhas bem eu tentei não colocar muito alto mas Fernando Henrique você é a favor contra a vitrine a vinheta só a favor mas eu não tenho esse problema porque eu uso fone de ouvido a vida inteira para qualquer situação então nunca atorou esse risco é bem isso é verdade mas tem gente que gosta tem gente que curte mas enfim vamos lá o último comentário é de um cara que eu achei o nome muito interessante que ele é o Mindingo Illuminati ele fala o seguinte Santo Antônio do Tauá Pará meados dos anos 90 um agricultor e sua esposa viviam no interior do município haviam tido um bebê recentemente o agricultor reclamava constantemente da qualidade da comida que a esposa fazia principalmente do mau aproveitamento da carne dizendo que estava muito dura e jogando fora o alimento repetidas vezes um dia o agricultor chega em casa e a mesa estava uma fumegante panela de ensopado com grandes pedaços de carne fartou-se e elogiou a esposa ao ir levar o prato para a pia que era uma tábua de madeira pregada para o lado de fora da janela da cozinha vê as mãos pés e cabeça de seu filho recém-nascido cortados essa história me foi contada por vários agricultores enquanto trabalhava na região ó cara que história bizarra né cara isso daí é tensa é bicho é aquela história que está todo mundo errado né cara está todo mundo errado meu dedo será acho que só não estava errado era o bebê mas está todo mundo dá para encaixar em lenda do interior aquela história que todo mundo conta é exatamente exatamente entra para o folclore local e não se sabe mais o que é verdade o que é mentira e tal e obviamente também para a gente tomar bastante cuidado com esse tipo de história principalmente para a gente acabar querendo uma histeria contra a pessoa e a história não é verdade ou coisa nesse sentido mas é uma história bizarra sim e aí então vamos lá chegamos na melhor hora do nosso leitor de comentários Fernando Henrique e aí você tem alguma mensagem alguma pergunta para daí antes da gente encerrar pensei 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 em uma coisa que não sei se alguém já perguntou mas qual tema você ainda não gravou e que você quer muito gravar caraca essa aí é difícil cara cara essa pergunta é mais difícil do que eu imaginava que cara são muitos programas né cara vamos lá né tem 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 não tá longe de ser assim mas eu acho que os que eu mais queria acabou que eu acredito que eu já tenha gravado alguma coisa mas eu acho que a gente merece um episódio de biografia do casal Warren o que você acha olha aí dá fazendo dois programas até dá é muito caso né cara é muito caso e tal tem toda aquela polêmica de será que eles são será que eles são de verdade será que são farsas será que são médiuns o que que eles são né será que as histórias são reais né será que os filmes que adaptam tem ali mais verdade que mentira mais mentira do que verdade eu acho que vai ser um episódio muito bacana pra gente gravar sim é um tema que rende bastante fora as polêmicas né sim e outros dias uns casos meio tensos com o Warren né o marido ele tinha uma pessoa meio duvidosa de moral duvidosa então acho que rende uma coisa legal sim com certeza com certeza então vamos lá né vamos ver se esse ano a gente consegue gravar então finalmente essa pauta é então Fernando gostaria de muito gostaria muito de agradecer a sua participação nessa leitura de comentários se você quer mandar alguma mensagem o beijinho da Xuxa fica à vontade pode fazer jabá? pode fazer jabá claro tá é primeiramente aí indicar para os ouvintes para quem está aí com dinheiro sobrando apoiar o mundo free porque é é é um dos podcasts que eu mais adoro e eu apoio há um bom tempo né acho que desde o início que eu apoio então indicar para a galera para apoiar para pegar entrar no grupo secreto que é bem legal lá e agora o meu jabá é que eu sou ilustrador sou trabalho com 3D também e quem quiser quem quiser algum serviço aí de 3D ou ilustração pode pode me chamar e eu também escrevo para um site de jogos o pulo duplo é puloduplo.com.br quem quiser ver notícias de jogos análise tá tudo lá faço análise e matéria show de bola fica aí então tem podcast? ainda não foi um ainda não acho que muito obrigado Fernando obrigado por todas as pautas que você fez obrigado por você escutar pelo prestígio obrigado por ser um cara incrível por apoiar também a gente a gente só tem a agradecer a todos vocês que participam aí e fazem o Mundo Freak um ambiente bacana um ambiente saudável e cheio de coisa aí para acrescentar eu que agradeço vida longa ao Mundo Freak show de bola é isso aí e aquilo ouvintes não olhem para trás é o demônio demônio de moto é que assim eu já tinha falado na época acho que eu não vou voltar mas na hora na época na época então vamos manter em segredo inclusive Andrei é um nome russo olha aí olha aí cara mas eu seria o pior espião do mundo vou escolher um nome russo né cara muito bom vou pôr na cara aqui que não vamos falar não pode ser exatamente mas enfim tô rindo tô rindo porque agora imaginei o Andrei lá na cena tropeçando e caindo por favor montagem do Andrei além de mim não pelo amor de Deus vamos e aí oi 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 oi